Bom dia a todos, bom dia a senhoras, senhores, todos os convidados aqui presentes, vamos dar início a nossa audiência pública, às 10 horas do dia 11 de setembro de 2023, havendo um número regimental, conforme o edital publicado em 11 de setembro de 2023, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Esporte e Lazer, com o tema sobre as causas que impedem o livre exercício de prática desportiva no estado de São Januário. Agradecer a presença aqui das autoridades, deputado estadual Alain Lopes, deputado estadual Marta Rocha, deputado estadual Tande Vieira, representante do Vasco da Gama, senhor Carlos Osório, vice-presidente do Vasco da Gama, diretora jurídica da SAF, Vasco da Gama, senhora Gisele Cabreira, advogado do Vasco da Gama, senhor Marcelo Figueira, conselheiro membro da diretoria, vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Vasco da Gama, senhor Horácio Júnior, presidente da Sudeste, senhor Renato de Paula, representante do TJ, que não chegou ainda, mas já está no caminho, senhora Renata Mansur, representante do BEP, batalhão especializado em policiamento e estágio, tenente coronel Ferreira e major Williams, que é o subcomandante operacional do BEP, representante do CEP, comando de policiamento especializado, coronel Luciano, representante do Corpo de Bombeiro, tenente coronel Pablo Ribeiro, secretaria municipal de trabalho, senhor Everton Gomes, presidente da Anatorim, Associação Nacional de Associação Organizada do Brasil, senhor Claudinho, e Associação de Moradores da Barreira do Vasco não se encontra ainda, está no deslocamento no caminho. Vou chamar aqui para compor a mesa, chamando aqui a deputada estadual Marta Rocha, deputado estadual Alan Lopes, deputado estadual Tande Vieira, representante do Vasco da Gama, senhor Carlos Osório, advogado do Vasco da Gama, senhor Marcelo Figueira, representante do BEP, tenente coronel Ferreira, deputado Douglas Ruas, representante do Corpo de Bombeiro, tenente coronel Pablo Ribeiro, secretaria municipal de trabalho, senhor Everton Gomes. Presidente da Barreira do Vasco já se encontra presente. Obrigado pela senhora ter vindo. senhoras e senhores, a gente inicia essa audiência pública aqui, um fato que aconteceu no estado do Rio de Janeiro sobre São Januário, a gente sabe que São Januário é um patrimônio no nosso estado, e se reunimos aqui atendendo, claro, primeiramente agradecer a deputada Marta Rocha, que foi a primeira que pediu para que a gente fizesse essa audiência pública aqui, que é de muita importância, porque a partir do momento que as decisões que cabem à esfera esportiva, saem da esfera esportiva, passam para a esfera cível, a gente tem que debater e identificar onde está o problema. É uma decisão que foi tomada baseada num relatório um pouco preconceituoso, até posso falar dessa forma, que eu li aqui o relatório feito pelo juiz que estava no dia da partida que teve o problema, um relatório totalmente que não tinha nada a ver somente com a arena esportiva, mas sim com o entorno, e deixar bem claro aqui, nosso posicionamento aqui, que o que cabe ao Vasco da Gama é a segurança dentro do estádio, isso cabe ao Vasco da Gama, existe a lei geral do esporte, uma lei que entrou em vigor esse ano, e no próprio artigo 146 ela fala sobre a obrigatoriedade dos clubes quanto a dar segurança aos torcedores, a todos aqueles que frequentam a arena esportiva. E a partir do momento que o Vasco cumpre todas as determinações, não tem porquê ser punido com eventos que possam acontecer do lado de fora do estádio. Até uma parte do relatório aqui, que consta aqui comigo, e no relatório eu fui constitualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, veja que todo o complexo é cercado por comunidade da barreira do Vasco, de onde houve comunente estampido de disparo de arma de fogo, oriundo de tráfico de drogas, lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. Isso aqui foi uma parte aqui do relatório feito por juiz que estava no dia de todo o problema que aconteceu lá. Eu quero ser bem claro aqui e dizer que o Vasco não pode contratar empresa de segurança para fazer segurança do lado de fora do estádio. Segurança do lado de fora do estádio cabe ao governo do estado, cabe à polícia militar. Então, se a gente for levar por essa direção da violência do lado de fora do estádio, nós não vamos poder ter jogo no Maracanã, no Engenhão, em quase nenhum estádio do Rio de Janeiro. Até porque no Maracanã também tem comunidade próxima, eu frequento várias vezes, eu frequento direto o Maracanã em dia de jogos, e umas três ou quatro vezes os jogos do Flamengo tivemos que voltar de reno, viaduto da Mangueira, porque estava tendo arrastão. Então, vai se fechar o Maracanã, agora que está próximo de uma final de Libertadores? Então, é uma decisão que não tem nada a ver com o que aconteceu dentro da arena esportiva. Quando se fala da parte externa, não se envolve ali dentro do Clube Vasco da Gama. E o impacto que causou o fechamento de São Junoário a todas as pessoas que vivem ali do comércio, ali vai ser falado por várias pessoas que estão aqui compondo essa mesa, um impacto muito grande. Mas isso também tem que se levar em conta. O que eu quero deixar bem claro é que quem tem que decidir sobre arena esportiva, o STJD, a responsabilidade do STJD não pode, até foi convidado aqui o MP também para estar aqui presente, mas, infelizmente, não estão aqui presentes. Isso acontece também em outras audiências públicas que são realizadas nessa casa. É até pedir para que o Ministério Público também comece a participar mais das audiências públicas aqui nessa casa, que algumas decisões são tomadas pelo próprio MP, então é importante que o membro participe, para que o membro se posicione também e dê os argumentos dele para que se tome essas decisões. Então fica aqui uma cobrança e um pedido para que nas próximas audiências públicas o Ministério Público também compareça aqui para participar. Então, gente, a gente precisa debater sobre esse assunto e resolver esse problema, porque é um problema que está efetando. Quando eu digo aqui, esse convite foi feito também, deputado, foi feito também para o Flamengo, para o clube do Flamengo, para o clube do Botafogo, para o clube do Fluminense. Todos eles foram convidados para comparecer aqui, mas não compareceram também. Então, se um dia acontecer com eles, eu tenho certeza que eles vão estar aqui, porque isso aqui não afeta só o Vasco da Gama, isso aqui afeta todos os clubes do Estado do Rio de Janeiro, todos os clubes, porque quando se fecha São Januário, tem que utilizar o Maracanã. Nós vimos essa briga na Justiça para se liberar o Maracanã, para o Vasco poder jogar lá. Então, afetou automaticamente o Fluminense e afetou automaticamente também o Flamengo. Então, eu quero deixar bem claro aqui que isso aqui é o interesse de todos aqueles que são amantes do futebol, de todos os moradores da Barreira do Vasco, de todas as pessoas que frequentam São Januário e frequentam os campos de futebol no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza que, a partir dessa audiência pública aqui, nós vamos estar dando uma direção e a gente precisa ter uma resposta, uma resposta principalmente do Ministério Público, quanto, por que basear uma decisão dessa forma aqui, ao qual ele está baseando. E dizer para vocês o seguinte, gente, precisamos devolver São Januário ao torcedor, devolver São Januário ao público do Estado do Rio de Janeiro. precisamos resolver o problema de segurança pública com os responsáveis pela segurança pública. Nessa casa aqui foi aprovada na CCJ esses dias, deputado, um projeto de lei que fala sobre o monteuramento de câmara. E o próprio Vasco, no TAC do Vasco, ele fala sobre o monteuramento de câmara, ele fala sobre biometria. Então, a gente percebe que o Vasco, a todo momento, tenta, de todas as formas, resolver o problema, tenta, de todas as formas, responder à própria justiça, responder ao MP. E, como foi citado aqui agora há pouco, em vários estádios, como lá no Santos, aconteceu isso em 30 dias, foi liberado. Então, a gente já está um tempo estendido, com o São Januário fechado, isso está prejudicando muito, muito, essa decisão que foi tomada pelo Ministério Público, decisão que, no meu ver, eu acho que a maioria aqui dos deputados também entende dessa forma, é uma decisão muito incabível, que foi tomada aí e tem que ser discutida. Eu vou estar passando aqui a palavra agora para a mesa, para a mesa estar podendo falar. Vou passar a palavra agora aqui para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Saudações vascaínas. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, deputado Carlinhos de BNH, agradecer a presteza com que ele ouviu a nossa solicitação, e fazer aqui um cumprimento muito breve aos meus companheiros, deputado Tandes, deputado Douglas, deputado Alain Lopes, e dizer que, quando apresentei, como autor original do pedido de audiência pública, também são signatários desse pedido de audiência, o deputado Douglas, o deputado Tandes, o deputado Alain Lopes, a deputada Dani Monteiro, e o deputado Felipe Polbel, todos vascaínos. E o que nos chamou a atenção foi que, quando trouxemos essa notícia para o plenário, nós observamos que outros deputados, não vascaínos, fizeram uso do microfone para também colocar à disposição os seus mandatos nesse questionamento que está sendo apresentado na manhã de hoje. E aí, presidente, quebrando um protocolo aqui, eu quero cumprimentar a Vânia, a Vaninha Rodrigues, presidente da Associação de Embogadores da Barriga do Vasco, cumprimentar as torcidas na figura aqui do Papo de Colina e também da Antorje. Estou tentando, agora me dê um branco, do Rafael, do Papo de Colina e da Antorje, cumprimentar o Horácio e, em nome dele, cumprimentar também todos os integrantes do Vasco, com uma saudação especial aqui ao Júlio Brante e ao Osório, que estão presentes nessa audiência. Rapidamente, eu acho que tem dois pontos, presidente, que eu quero chamar a atenção nesse debate. O primeiro ponto é dizer que nós tivemos, com esta decisão, uma punição dupla para o Vasco. A punição sobre o episódio que aconteceu naquele jogo, que causou aquele ato de vandalismo que nenhuma torcida, nem nenhum vascaíno concorda, ele foi julgado e foi punido segundo determina exatamente o estatuto do servidor pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Quando a gente chega para uma nova decisão, na verdade, nós estamos punindo duas vezes o Vasco pelo mesmo fato. E aquela decisão tem, sim, um olhar preconceituoso. Aquela decisão tem, sim, um olhar discriminatório. E o que foi muito interessante, que a gente, a partir daí, observou, foi essa grande onda vascaína que se formou, que levou outros autores de que estão à frente de outros organismos a fazer uma análise crítica sobre o impacto daquela decisão, não só no Vasco, mas também na economia, no entorno do Vasco. Por isso que eu pedi ao nosso presidente, quero também saudar aqui a presença não só dos órgãos da segurança, mas também do secretário municipal Everton Gomes, secretário de trabalho do município do Rio de Janeiro, que tem um estudo, através do Observatório de Trabalho do Rio, que demonstra o impacto que causa não só a economia estabelecida ali, seja ela uma economia formal ou uma economia informal. E, quando a gente pensar na questão da coisa pública, como foi colocado, ou do interesse público, como foi colocado na decisão, a gente tem que pensar também no ambulante, a gente tem que também pensar na economia informal, a gente também tem que pensar no uso do direito ao esporte e ao lazer. Então, acho que ter esse estudo, secretário Everton, foi muito interessante. e quero dizer que fiz, no limite das minhas... O Everton está aqui. No limite das minhas atribuições, com todo respeito ao Ministério Público, encaminhei um ofício apresentando essas considerações sobre o interesse público, a perda econômica causada com aquela decisão, e pedindo com a máxima vênia a reconsideração dessa decisão. e acho importante que não só os advogados do Vasco, mas também o nosso vice-presidente Osório vão estar apresentando esses esclarecimentos. Então, feitas essas considerações, apenas lembrar aqui o que já foi dito pelo nosso presidente. Se nós formos verificar o que fala o estatuto do torcedor, a gente verifica lá, em um determinado artigo, que há a possibilidade de que sejam ouvidos não só as forças de segurança, mas também o Ministério Público. E outros jogos aconteceram, em nenhum momento houve manifestação. Outros jogos aconteceram após esse episódio. Recentemente, os incidentes que aconteceram, tanto no bairro da Penha, como nos arredores do Maracanã, de um determinado jogo, e nem por isso se puniu dessa forma os clubes que ali participavam. Então, eu acho que o que vai ser importante desta reunião é exatamente dar luz a esse questionamento e ver qual é o papel da LERJ. Acho que, nesse sentido, presidente Carlinhos BNH, nós já estamos colocando o assunto em debate. e acho que podemos contribuir. Isso foi dito também ali na entrada pelo deputado Alan Lopes, para mim, para deputado Douglas e para o deputado Tanti, talvez até uma visita dessa comissão, e os deputados que aqui integram, uma visita a essa comissão, dessa comissão ao Ministério Público, apresentando aqui os questionamentos que surgiram após essa audiência pública. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao deputado Carlinhos BNH, dizer da minha alegria de caminhar junto com os demais deputados aqui presentes, e dizer que eu só vou sair daqui frustrada se a gente não gritar casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo a da Fusarca, salve o Vasco da Gama. Um abraço a todas e todos. Obrigado pelas palavras, deputada Marta Rocha. Vamos organizar, sim, essa visita lá. A senhora também já tem certeza que vai estar junto nessa visita. Passar agora a palavra aqui para o deputado Alan Lopes, para que mesmo possa fazer suas considerações. Bom dia a todos. Quero saudar essa mesa. Inicialmente, quero até parabenizar a atitude da nobre deputada Marta Rocha, porque essa foi uma iniciativa dela. A gente precisa ser justo. A deputada me procurou, creio que há 15 dias, mais ou menos, propondo essa audiência pública em torno de todo esse absurdo que nós estamos acompanhando. É claro que nossos colegas já disseram aqui muitas coisas, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, até porque a intenção não é essa, e a gente precisa se unir em torno de ações que possam resolver o problema. Então, eu propus, inclusive, à deputada Marta Rocha, ao presidente Carlinhos BNH, que nós tivéssemos uma reunião com o procurador-geral de Justiça, para que algumas respostas nos cheguem, porque me causa estranheza, e muita estranheza, tudo isso que está acontecendo. E eu vou até... Eu trouxe alguns dados aqui, mas o nosso secretário já tinha feito esse trabalho brilhante, e foi de lá que eu abstraí esses dados, mas eu queria perguntar ao Ministério Público, que, infelizmente, não está aqui para responder, onde estava o Ministério Público para garantir a participação, por exemplo, do Vasco na disputa pela concessão do estádio? Eu não vi o Ministério Público se manifestando em relação a isso. Por que o Vasco não pode participar? São questões que eu coloquei, inclusive, para fazer perguntas. Por que o Vasco não pode participar da concessão provisória, mas pode participar da licitação? Uma licitação atrasada. Uma licitação atrasada. Mas está apto para participar da licitação, mas da concessão provisória não. Por quê? Tem interesse de alguém nisso? A gente precisa saber, porque o Vasco se manifestou dizendo que gostaria de participar da concessão provisória. E por que não pode participar? Qual é a resposta para isso? Não tem, mas para a licitação tem. Queria saber do Ministério Público também onde é que eles estiveram na vistoria que nós fizemos ao Maracanã, que encontramos uma série de irregularidades no Maracanã. Isso foi noticiado como questão de evasão fiscal, sonegação de impostos e graves irregularidades contratuais. Eu até coloquei aqui como exemplo empresas vendendo sem cupom fiscal, empresas vendendo com CNPJ de outro estado, dentro do Maracanã. Eu não vi o Ministério Público interferir nisso. Eu não sei se essa decisão é inédita ou não, mas que eu me lembre, nunca vi uma outra decisão após a decisão do STJD, uma decisão do Ministério Público, de deixar tanto tempo um clube assim, penalizado, com uma dupla penalização. A gente está falando aqui de quase 90 dias. A gente está falando aqui de uma outra decisão absurda que eu vi, que foi a decisão da perita, que pediu 90 dias para conclusão, quando a Justiça determinou 30, cobrou mais de 1 milhão e 200 mil reais. Coisas estranhas acontecem em relação ao Vasco. Essa que é a grande realidade. Transparência, nesse caso, é o que eu não estou enxergando. Então, fica aqui a nossa indignação. Vou permitir que outros colegas possam manifestar suas insatisfações também em relação a diversos pontos que eu anotei aqui, fora os impactos que isso causou. Dizer que esse argumento de que o entorno é muito perigoso é um argumento que não se sustenta de maneira nenhuma. Se a gente for levar em consideração a questão, por exemplo, do estádio do Engenhão, um estádio que tem em sua proximidade ali o Complexo do Lins, que é composto por 13 favelas perigosíssimas, e nem por isso nunca se fechou o estádio do Engenhão, em detrimento de episódios que nós vimos muito piores do que aconteceu em São Januário. Eu me lembro que também há poucos dias, talvez uns dois meses, eu vi uma confusão nos jogos, no jogo do Flamengo com o Botafogo também, vídeos circulando com gente com pau, com arma, com tudo na mão, nem por isso se fechou o estádio. E por que, em São Januário, nós tivemos uma decisão absurda como essa? Então, são questões que eu gostaria de ouvir a resposta do Ministério Público, mas, infelizmente, não se faz presente. Eu quero finalizar a minha fala cumprimentando aqui, em nome de todas as pessoas que vieram participar, o nosso amigo Júlio Brant, sempre está à frente também, buscando pelos interesses do Vasco da Gama, e fazer uma saudação ao último fim de semana, que nós tivemos o aniversário do nosso pequeno Gui, que é uma figura emblemática hoje para o Vasco, que é uma inspiração para os nossos jogadores, para a torcida. Então, deixar aqui a nossa saudação para o nosso pequeno Gui, e dizer que nós estamos aqui para agir. Essa audiência não foi convocada para a gente falar mais do mesmo e nem para a gente discutir e chover no molhado. Nós vamos tomar atitudes, vamos buscar o Ministério Público. Vou pedir ao presidente da comissão que marque uma reunião com o governador Cláudio Castro também, para que ele se posicione. É muito importante que todos os envolvidos participem para que nós possamos corrigir essa injustiça que foi feita ao Vasco da Gama. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas palavras do deputado Arlan Lopes. Quero anunciar aqui, agradecer aqui a presença do nobre deputado Thiago Aglias, que é um amante do futebol, não é? Não tem um espaço aqui. Isso aí, Thiago. Obrigado pela presença. Agradecer a presença também da assessoria parlamentar da PEMERJ, aqui, tenente-coronel Scherner, que está aqui, se encontra já aqui também. Passando agora a palavra para o deputado Tandie Vieira. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Carlinhos BNH, e a deputada Marta Rocha, parabenizando pela iniciativa. Cumprimento todos os demais colegas e componentes da mesa, os senhores e senhoras presentes. Eu acho que todo mundo aqui sabe, todo mundo entende que, na verdade, a gente está diante de um caso claro de dois pesos e duas medidas. Nada justifica a situação que o Vasco da Gama está vivendo hoje. Em 2023, só esse ano, a gente já teve nove mortes relacionadas a eventos esportivos que aconteceram em outros estádios do país, e nenhum outro estádio está interditado. A gente não pode aceitar que uma instituição ou um local seja penalizado por ações de indivíduos. A lei existe para punir o indivíduo que comete um crime, e é atrás desses criminosos que a lei tem que ir. A gente não pode, por exemplo... A delegada Marta Rocha, lá na Comissão de Saúde, chamou a atenção para um caso que aconteceu há algumas semanas em um hospital municipal aqui do Rio. Um acompanhante de uma paciente invadiu o hospital e agrediu gravemente uma médica que estava trabalhando. O Ministério Público pensou em fechar o hospital por causa disso? A gente teve o show do Aló aqui em Copacabana na semana retrasada. A Polícia Militar e a Polícia Civil levaram quase 500 detidos para a delegacia por roubo, furto, agressão. A barreira do Vasco é mais perigosa do que Copacabana, num evento como esse. A gente vai interditar Copacabana para o Réveillon? O Ministério Público vai pensar em interditar Copacabana para o Réveillon? A gente teve alguns anos atrás o triste caso de um ciclista esfaqueado andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente vai fechar a Lagoa para a prática do ciclismo, porque é perigoso? Enfim, no momento em que todo mundo luta para levar para as comunidades mais carentes, para os locais mais perigosos da cidade, as políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área do esporte, a gente vai tirar isso da barreira do Vasco? Não faz o menor sentido. Então, acho que é isso que o Ministério Público tem que olhar, tem que rever. essa decisão claramente está marcada por uma carga muito grande de preconceito, talvez de raça, mas preconceito social muito grande, e, sem dúvida nenhuma, por um viés clubista embutido nisso aí também. Então, queria deixar só aqui minha saudação para todos que estão aqui presentes, parabenizar pela iniciativa, e a gente tem que lutar o mais rapidamente possível para que essa decisão injusta seja revertida ainda essa semana. Obrigado. Obrigado, deputado Tandir Vieira. Passa a palavra agora para o deputado Douglas Ruiz. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH. Aqui eu já parabenizo pela condução. Só a presença de V. Exª aqui já mostra que essa casa tem um compromisso com a população do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Nós temos aqui vários deputados, vascaínos, mas o nosso presidente, o nosso Tiago Agliasso aqui também, eles têm uma preferência por outro clube, mas estão aqui porque entendem que essa discussão está para além da opção do clube de cada um aqui. É uma situação que impacta a população do Estado do Rio de Janeiro como um todo, uma comunidade inteira que está sendo penalizada por essa decisão. Então, deputado Carlinhos BNH, também policial, militar, conhecedor dessa matéria de segurança pública e colocou muito bem aqui. E todas as falas dos outros deputados aqui já deixam claro que a gente está diante de uma decisão absurda e que não deve prosperar nos próximos dias. Assim a gente espera. Quero cumprimentar os outros deputados aqui presentes. Minha eterna delegada, Marta Rocha. Temos muitos pontos em comum. Somos do quadro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, torcedores do Vasco e parlamentares fluminenses aqui defendendo a população. Meu amigo deputado Tandre, deputado Alan Lopes, deputado Tiago Agliasso está aqui presente também. Muito obrigado pela sua presença. E a todos os demais componentes aqui da mesa. Bom, pessoal, acho que muito já foi falado aqui. Todos já conhecem, de fato, a situação que nós estamos enfrentando nesse momento. Uma decisão completamente descabida. E, como o Tandre bem colocou aqui, nós temos um comparativo com várias outras situações que deveriam ter uma decisão muito mais enérgica do que essa, conforme mencionou aqui o que aconteceu no episódio recente no show do Alok em Copacabana. Nós nunca vimos um acontecimento daquele no entorno de São Januário. E nem por isso o Ministério Público sequer se manifestou com alguma restrição para a realização de grandes eventos na praia de Copacabana. E na situação do Vasco, como a gente bem colocou aqui, acho que é um entendimento comum de todos que essa situação deveria ser tratada na justiça desportiva e ponto final, conforme foi com o Santos, em São Paulo, conforme acontece com outros clubes Brasil afora. E somente na questão do Vasco descambou-se para a justiça comum por manifestação do Ministério Público. e temos aqui a nossa delegada Marta Rocha, o Caribe Negado também, policial militar, eu sou policial civil, e eu agradeço muito a participação aqui da Polícia Militar, o Coronel Luciano, aqui eu tenho muito apreço, o Coronel Ferreira. E a gente sabe que o entorno do Maracanã é muito mais complexo em questão da segurança pública do que o entorno de São Januário. Então, se a gente for utilizar esse entendimento sobre a manifestação do Ministério Público e aquela decisão descabida, já mencionada aqui, certamente eivada de preconceito, se a gente for aplicar esse mesmo entendimento para o Maracanã, também não poderíamos ter jogos lá com o público. Mas o que a gente vê é uma discriminação contra um clube que está na sua história ao enfrentamento, ao preconceito, e não vai ser diferente dessa vez, está aqui todos reunidos, estamos tendo um apoio de deputados que não são vascaínos, vale reiterar isso aqui, uma manifestação de toda a Casa Legislativa, porque a gente entende que, sim, tem uma questão de preconceito nessa decisão judicial e que precisa ser reparada o quanto antes e a gente tem certeza que o Vasco vai passar por isso o quanto antes. Mas é muito importante, eu queria aqui para a gente tentar ser objetivo, a manifestação da Polícia Militar, Coronel Ferreira, porque, de fato, é a Polícia Militar que tem que dizer se ela tem capacidade, e a gente sabe que tem, a gente confia muito na Polícia Militar, nós temos um histórico aqui de ter sediado a Copa do Mundo, nós sediamos a Copa América e tantos outros grandes eventos como as Olimpíadas, e a Polícia Militar deu conta do recado, cumpriu a sua função, e a gente tem certeza absoluta que a Polícia Militar tem capacidade de prover a segurança no entorno do estádio. E não cabe, com todo o respeito à instituição, não cabe ao Ministério Público dizer que a Polícia Militar não tem condições de fazer isso. Então é muito importante hoje a gente sair daqui com uma manifestação da Polícia Militar que há anos provém a segurança ali do entorno de São Januário, nos jogos que já foram realizados, e que ela tem sim condições de prover esse policiamento no entorno ali para que o espetáculo de futebol seja realizado no interior do estado de São Januário. Então eu acho que a gente precisa avançar nessa questão com essa manifestação da Polícia Militar, do governo do estado, afirmando a total capacidade de se realizar esse tipo de evento ali no São Januário, como sempre foi. E cumprimentar aqui, me solidarizar com todos os moradores do entorno de São Januário que estão sendo penalizados. A gente sabe quantas pessoas ali têm a sua atividade comercial ali que gira em torno dos eventos que são realizados no São Januário e estão sendo penalizados com perda de receita, diante dessa decisão descabida. E a gente espera que, muito em breve, com o apoio de todos aqui, com toda essa movimentação que está sendo feita, como já foi feita ao longo da história do Vasco da Gama, enfrentando preconceitos e se unindo à torcida. E agora nós estamos tendo a capacidade de unir, para além da torcida do Vasco, a população do Estado do Rio de Janeiro e, tenho certeza, aqui do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Ruas. Passar a palavra agora para o deputado Tiago Aguilhaço. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos presentes aqui. Queria, primeiramente, saudar o nosso, não, não é o de vocês, porque, como eu sou o deputado parlamentar flamenguista, me tiraram da mesa, mas tudo bem. Estou aqui como torcedor, como fã de futebol. Queria saudar o Luiz Quintanilha, Luizinho Quintanilha, do Vascão. Uma salva de palmas para esse craque. E esse fazia a segurança bem feita, hein? Saudade dele em campo. Então, uma honra ter a presença dele aqui. E queria me solidarizar com o torcedor, porque, quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de ir a jogo, né? E eu sou muito amigo também do Felipe Coutinho, nosso craque aí do Vasco, da seleção brasileira. E eu sempre me perguntava para o meu pai. Eu falei, pai, mas por que o jogo vai ser de portão fechado se não foi a gente que brigou? E ele não sabia responder. Ele falou, não, filho, porque quando meia dúzia ali acontece isso e vai ser ao longo dos anos. Isso era em 1999, 92 mil, que, infelizmente, essa impunidade sempre prevalece. prevaleceu no futebol, nas brigas de torcidas. A gente sempre, o torcedor de bem, o morador ali da Barreira do Vasco, ele é impedido de frequentar o seu estádio por confusões. Mas, lá, quando eu tive uma experiência de Argentina, o bairro de La Boca, para quem conhece aqui, era um bairro muito humilde. E que, assim como São Januário, muitos torcedores, na época eu passei um período lá, falavam assim, quando tem o jogo do Boca Juniors aqui, graças a Deus, o bairro vira um bairro nobre. E eu espero que a gente consiga não só tirar essa injustiça que estão fazendo com o Vasco da Gama, com o torcedor do Vasco da Gama, mas como também a gente possa começar a propor que a gente sirva de exemplo, porque a gente sabe a imagem que o Vasco leva para toda a sociedade, para o mundo, para o Brasil afora, o time pioneiro na questão do racismo, o time que representa tantas coisas aqui, culturalmente, para o nosso Brasil e para Portugal também, nossa vitrine, nosso time internacional. Então, acho que a gente também pode pensar em ideias para propor para que essa injustiça seja um ponto final, seja um basta, para que a gente possa, de fato, fazer de São Januário do bairro Vasco da Gama, de São Cristóvão, de toda a região, quem sabe um dia te servir um exemplo, assim como foi no caso do Boca Juniors. Então, estou aqui para ajudar no que for possível, para propor coisas a vocês, ao Vasco, eu como um parlamentar e, principalmente, eu como um torcedor que acompanha o futebol, sou apaixonado por futebol e pode ter certeza que, nessa hora, o clubismo fica de lado, que a gente está torcendo para que esse desfecho seja um desfecho justo com o torcedor, com a SAF, com os profissionais que trabalham no Vasco e, principalmente, com a população que ali mora em torno. Então, essas são minhas palavras. Obrigado por ter representado tudo o que eu gostaria de falar, os deputados que me antecederam. E é isso. Muito obrigado pela presença. Luizinho, faz falta lá naquele time, forte abraço. Obrigado pelas palavras, deputado Thiago Agliasso. Agora, passar a palavra aqui para o representante do Vasco da Grama, o senhor Carlos Osório. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer muito ao presidente Carlinhos BNH por estar nos recebendo aqui nessa audiência pública tão importante, eu diria eu, uma audiência pública histórica para o esporte do Rio de Janeiro nessa casa. Queria agradecer à nossa querida deputada, Marta Rocha. Muito obrigado, Marta, por ter proposto essa reunião, muito atenta aos temas que são importantes, não apenas para o Vasco, mas para a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer ao deputado Alain Lopes. Muito obrigado, Alain, por suas palavras. Você representa muito o nosso sentimento. Muito obrigado. Queria agradecer ao deputado Douglas Ruas. Deputado, a sua experiência serve de guia para nós. Eu tenho certeza que essa comissão e essa nossa reunião de hoje poderão e vão dar muitos frutos importantes com a participação de profissionais qualificados com experiência em segurança pública, como o senhor, como o nosso presidente e com todos os demais membros da mesa. Queria agradecer ao Tand, que está aqui do meu lado. Obrigado, Tand, deputado Tand, também pela participação. E ao Tiago Galhaço. Obrigado, Tiago, pelas suas palavras. Muito obrigado. Enfim, acho que a manifestação do torcedor é genuína. E nós que gostamos de futebol nos toca quando a gente vê uma injustiça. E queria agradecer muito a sua manifestação e saudar o nosso Luizinho Quintanilha, porque a gente não pode ter um evento do Vasco e não agradeça o Luizinho Quintanilha por tudo que ele representou aqui por nós. Queria cumprimentar e agradecer a presença da doutora Gisele, que é a diretora jurídica do Vasco e vai, enfim, me substituir aqui na mesa tão logo eu termine a minha participação. Eu queria explicar aos deputados, eu estou saindo daqui para a direção de anuário. Nós temos um encontro com as torcidas do Vasco hoje para tratar justamente dos desdobramentos desse fechamento. Cumprimentar o doutor Marcelo Figueira, que é o advogado do Vasco no processo, que também está aqui para colaborar com a comissão em todos os desdobramentos possíveis. Queria cumprimentar e agradecer muito a presença da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, representada aqui pelo nosso secretário Everton Gomes, secretário que fez um trabalho extraordinário, que colocou em números a injustiça que está sendo praticada com a barreira do Vasco. A injustiça, todos nós sabemos, vivemos e sentimos, mas pelo trabalho profissional do Everton e de sua secretaria, nós temos um impacto específico. São 60% de perda no faturamento dos comerciantes, demissões que estão acontecendo, perda de faturamento dos ambulantes. É toda uma região que fica discriminada e deixa de ter a possibilidade de ter a sua atividade comercial. O Vasco representa para o seu entorno uma ligação muito próxima e inquebrantável. E eu vou deixar, certamente, a nossa presidente Vânia vai dar os esclarecimentos aqui, mostrando o impacto para a nossa comunidade. Senhoras e senhores, o nosso pronunciamento, enquanto Clube de Regatas Vasco da Gama, ele vai no sentido de, depois de agradecer, levantar realmente o tema para que a gente possa, com a força da LERJ, com a força da representação popular que essa casa tem, podemos botar um ponto final no que está acontecendo. Hoje, o Vasco da Gama é o único clube na Série A do Campeonato Brasileiro que disputa dois campeonatos, um na esfera desportiva e outro contra um sistema que, por algum motivo, há mais de 100 anos, enxerga o Vasco da Gama como seu oponente. E isso é uma verdade, porque o Vasco da Gama nasceu de uma forma diferente. Nós somos um clube fundado em 1898 por imigrantes portugueses pobres e brasileiros funcionários do comércio, que, naquela época, o remo, que era o principal esporte do nosso país, estava limitado aos clubes da zona sul da cidade para a prática de suas elites. E esses pioneiros, há 125 anos atrás, disseram, não, nós queremos participar, nós vamos fundar um clube, e não apenas para participar, para apontar o dedo aonde temos os problemas e para vencer. E esse é o caminho e essa é a história do Vasco, isso se repetiu no futebol há 100 anos atrás, quando os nossos camisas negras foram o primeiro campeão de futebol com atletas negros, pobres e operários no seu time, para o horror das elites da época, horror das elites da época, que puniram o Vasco da Gama, criando uma nova liga, imagina hoje, imagina hoje, nos dias de hoje, você tem um grupo de times que não gosta de um determinado time, eles saem da CBF ou da Ferg, fundam uma nova liga e dizem para aqueles que eles não gostam, olha só, para você entrar aqui na minha nova liga, você tem que excluir do seu time 12 atletas, eu vou te dar aqui uma lista desses 12 atletas que eu não quero que participem, quem são esses 12 atletas? São os negros, os pobres e operários, a gente rude que as elites da época não queriam que misturassem com seus filhos de classe média e universitários que disputavam e venciam o campeonato carioca desde o seu início, nós estamos falando de 100 anos atrás, de 1923, é importante a gente lembrar a história, é importante porque a história volta a bater as nossas portas com as mesmas características 100 anos depois, nós estamos tratando do fechamento do estádio de São Januário, um estádio que é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, patrimônio do estado do Rio de Janeiro e um patrimônio do Brasil, que vai fazer 100 anos daqui a três anos, o nosso estádio foi inaugurado em 1927, como parte da mesma luta, o Vasco conseguiu reintroduzir os seus atletas, a possibilidade de tirar os atletas do Vasco era uma discussão que não cabia mais na sociedade, que barreira colocaram para o Vasco saltar, ah, mas o Vasco não tem um estádio para até 5 mil lugares, o Vasco não tem as condições de um campo de jogo para participar do campeonato principal de futebol da cidade do Rio de Janeiro, e o que o Vasco fez? Ah, não temos? Então, está bom, o Vasco reuniu os seus torcedores, os seus adeptos, comprou um terreno e construiu um estádio em dois anos, vamos fazer um estádio para 5 mil pessoas que está na regra? Não, não vamos não, vamos fazer o maior da América do Sul com 45 mil lugares, esse é o espírito que criou o nosso estádio, isso é o que simboliza São Januário, São Januário é um marco vivo da luta da sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil contra o racismo e contra o preconceito social, ele foi construído pelo seu torcedor, o torcedor que doou pouco dinheiro, que carregou no burro sem rabo pedra, cimento e tijolo para construir o estádio, os torcedores que iam no fim de semana acompanhar a construção daquela obra, é um orgulho identitário nosso atentar contra São Januário, é atentar contra a dignidade do Vasco da Gama e de seus milhões de torcedores, é isso que está acontecendo, estão atentando contra a dignidade do Vasco e os vascaínos quando se vêem nessa situação, eles têm uma única resposta, altivez, perseverança e dizer não, nós não concordamos, nós não cedemos e nós vamos enfrentar, seja quem for. E essa audiência pública é um desdobramento dessa luta, por isso o nosso agradecimento, o Clube de Regatas Vasco da Gama, gostaria muito de agradecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aos seus parlamentares, por estarem colocando esse assunto a público, está aberto e descortinado à sociedade. Temos o único estádio fechado do Brasil, um prejuízo desportivo extraordinário contra o Vasco da Gama. Todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro podem jogar em casa diante da sua torcida, menos nós. O prejuízo é gigantesco. Estamos há três meses sem jogar com a nossa torcida. Quem acompanha o futebol sabe, Luizinho Quintanilha sabe, a torcida do Vasco é a maior força do nosso clube. A torcida do Vasco empurra o Vasco para as vitórias e prescindir da torcida do Vasco nesse momento é um desastre do ponto de vista desportivo. Eu diria e dissemos à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e também à Confederação Brasileira de Futebol. Esse campeonato brasileiro da Série A está maculado por ter um contendor disputando em condições desfavoráveis frente aos outros 19. Isso não pode no esporte. E aí os deputados foram perfeitos. A justiça desportiva já se pronunciou. Aplicou uma sanção, o Vasco cumpriu, assim como o Santos cumpriu, em eventos muito mais graves do que o nosso e a vida seguiu. O Ministério Público de São Paulo, um procurador de São Paulo, não decidiu entrar na Justiça de São Paulo para pedir o fechamento da Vila Belmiro. Ninguém pediu porque não havia lógica. Uma questão desportiva se resolve no âmbito desportivo. E aqui, infelizmente, tivemos um procurador, o procurador Rodrigo Terra, que teve essa infeliz ideia de solicitar o fechamento do estádio de São Januário e, não satisfeito com isso, diante da irresiliente oposição do Vasco e dos moradores da barreira do Vasco, a posição firme dos vascaínos, diante desse descalabro, ainda teve o desplante de chamar a resistência do Vasco da Gama, a resistência da barreira do Vasco, de uma vitimização ridícula. Isso nós não podemos aceitar. Eu respondi publicamente ao procurador as suas declarações dizendo que as argumentações dele eram eivadas, primeiro, uma desconsideração, segundo, um preconceito e, terceiro, uma tentativa de constranger aquele que legitimamente protesta. O quê? Vasco da Gama não pode protestar. Tem que aceitar calado. Não conhece o Vasco da Gama. Não conhece. Porque, se conhecesse, não teria feito o que fez. Por isso, nós estamos aqui. Por isso, os nossos torcedores colocaram 15 mil pessoas para abraçar o estádio à barreira do Vasco no domingo, há dez dias atrás, sem ser esse domingo passado. Por quê? Porque os torcedores do Vasco não vão permitir que essa injustiça perdure. E o poder constituído, nós temos aqui, é importante dizer, absoluta confiança no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição com os maiores serviços prestados ao nosso estádio, com profissionais excepcionais, que cumprem um papel constitucional muito importante. Porém, tivemos esse incidente e esperamos e temos a certeza que o apoio dos senhores e o trabalho que está sendo feito será resolvido a bom termo pelo próprio Ministério Público. O Vasco está negociando um acordo, um termo de ajustamento de conduta com a instituição Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos certeza que chegará a bom termo, pois existe bom senso, senso de justiça em ambas as partes. Assim como nós, sempre fomos parceiros do Ministério Público em tudo. O interesse do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, de todos os clubes, é colaborar com as autoridades para darmos mais segurança às praças esportivas. É um interesse comum, importante, nós termos parlamentares, que, enfim, torcem por outros times por esse interesse da sociedade. É importante nós sabermos o único Estado no Brasil que tem um clube prejudicado por sua própria justiça é o Vasco. Não tem em São Paulo, não tem em Minas Gerais, não tem no Rio Grande do Sul, não tem em Goiás, não tem na Bahia, não tem em lugar nenhum, só no Rio de Janeiro. Mas nós temos a certeza e a confiança que nós estamos chegando ao final. queria muito fazer um registro e um agradecimento e um reconhecimento também em nome do nosso clube, a nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios. Nós somos testemunhas do trabalho profissional que a Polícia Militar atua, com zelo, com dedicação. Nosso estádio tem quase 100 anos e são pouquíssimos os incidentes registrados no nosso estádio. e a Polícia Militar sempre, sempre garantiu a segurança de todos aqueles que trabalham, moram no entorno e frequentam o nosso estádio. Então, é muito importante dizer que o Rio de Janeiro tem um batalhão profissional, experiente e que tem todas as condições de garantir jogos em todas as praças esportivas do nosso estádio. O fechamento de São Januário também é uma afronta à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque a Polícia Militar sabe, tem condições de realizar os jogos, realizou por 100 anos e vai realizar por mais 100 em São Januário e em qualquer outra praça esportiva. Então, fica aqui o registro, o agradecimento da Polícia Militar, o agradecimento também ao Corpo de Bombeiros que esteve conosco na sexta-feira, sempre nos orientando, sempre nos apoiando, sempre garantindo a segurança do torcedor que vem ao nosso estádio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro da mesma maneira, buscando identificar eventuais infratores enfim, nós temos aqui um grande conjunto de interesses trabalhando para uma solução feliz. Eu termino dizendo aqui, fazendo uma proposta aqui à mesa, eu acho que seria muito interessante, deputados, se após essa nossa reunião tão simbólica e histórica, eu diria, para o futebol do Rio de Janeiro, nós pudéssemos ter como conclusão da reunião um encaminhamento do que foi colocado aqui, um resumo do que foi colocado aqui ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que ele possa conhecer, enfim, a opinião dos representantes da população, que são os senhores, os senhores representam a população do Estado do Rio de Janeiro e também das autoridades públicas aqui presentes sobre essa questão, isso possa ajudá-lo a orientar no encaminhamento de uma decisão que será muito importante para todos nós. Então, fica aqui essa proposta aos deputados da mesa e agradecer mais uma vez em nome do Vasco da Gama a presença de todos e dizer a vocês que, quando terminar essa reunião, a deputada Marta Rocha vai puxar o casaco. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos Azorio. e deixar bem, deixar aqui para o senhor também. Posterior a acabar isso tudo, que eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos dessa queda de braço com o Ministério Público, essa injustiça que está sendo feita, toda essa mesa aqui, os parlamentares já se colocando à disposição para, na reabertura de São Januário, o senhor fazer o convite para que todos nós estejamos lá com nossos próprios olhos acompanhar o jogo lá e dar uma demonstração para o Ministério Público que realmente São Januário tem capacidade totais de exercer qualquer atividade esportiva. Quando o senhor falou aqui sobre a Polícia Militar, parabéns pelas palavras, isso é a pura verdade, o batalhão de policiamento em estádio e tanto a Polícia Militar que faz o policiamento do entorno, que são o batalhão da região e o comando de Polícia Militar fazem um trabalho árduo porque nós vivemos num Estado que vive um momento quando se fala de Segurança Pública muito complicado, muito complicado. Então, a responsabilidade, sim, do Poder Público, do Governo do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Forças de Segurança, é oferecer segurança para todos os torcedores que frequentam o Estado. Então, quando o senhor reconhece aqui o trabalho da Polícia Militar, reconhece o trabalho do bombeiro, de todas as Forças de Segurança, é uma demonstração que o trabalho está sendo feito e muitas vezes vou dizer que o Ministério Público não acompanha esse trabalho, porque é muito fácil criticar quando aparece alguma coisa de errado. A gente precisa observar também quando as coisas vão funcionando e quanto tempo tem jogo em São Junoário e nunca não aconteceu um problema tão grave quanto esse. Então, quando isso acontece, se pune. Então, o reconhecimento da Polícia Militar, das Forças de Segurança, parabéns pela sua fala e dizer que essa comissão aqui, a alerja aqui, está ao lado do Vasco da Gama, não vamos compactuar com essa injustiça, nós vamos encaminhar todo esse relatório aqui para o procurador, procurar até marcar uma reunião com ele, não é isso, não é isso, não é isso, não é, não é, deputada Marta Roastante, vamos marcar uma reunião com ele sim para que ele nos receba, mas eu tenho certeza absoluta que depois dessa audiência pública aqui, com todo esse movimento que o Clube do Vasco está entrando através da justiça, nós, em breve, nós já vamos ter essa notícia positiva, mas nós vamos ter a reunião com ele sim para que isso não se aconteça novamente. Como eu falei, o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo não vieram, mas podem ser vítimas lá na frente dessa mesma atitude que eles estão tomando, então a gente precisa abrir essa linha de diálogo para não abrir espaço para que isso aconteça novamente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, presidente, já fica aqui formalizado o convite a todos os deputados assim que nosso estádio for reaberto, esperamos também que seja muito em breve para os senhores poderem nos acompanhar lá, fiscalizando, estando presentes, fazendo o papel que os mandatos de vocês lhes outorgam. Muito obrigado mais uma vez a todos. Quero anunciar e agradecer a presença aqui do Clodoaldo Silva, nadador paralímpico, que se encontra aqui. Obrigado, Clodoaldo, que está presente. Anunciar aqui a presença da senhora Renata Monsu, representante do TJD, para que ela componha também a mesa aqui. Nossa presidenta. Prazer, seja bem-vinda. Convidar aqui que faça uso da palavra a senhora Gisele Cabreira, diretora jurídica do Vasco. Bom dia. Tudo bom? Olá, olá. Prazer, bom dia a todos. Bom, novamente, agradecer a iniciativa dessa casa, especialmente a deputada Marta Rocha, e o deputado Carlinhos BNH. Acho que é difícil complementar as palavras do Osório, mas eu gostaria de colocar uma discussão aqui importante para falar que o esporte, o futebol, o Vasco, ele representa a essência do futebol, que é a transformação de vidas, a quebra de paradigmas. E isso não pode ser esquecido nesse momento tão delicado da história do Vasco. futebol e sociedade se misturam, uma perfeita simbiose. Quando a gente fala de futebol, a gente pode falar de política, a gente vai falar de acesso. E aí, no caso do Vasco, acesso à cultura, acesso à música, acesso à saúde, acesso ao lazer. A gente pode afirmar, sim, que o Vasco, por muitas oportunidades, ele faz, às vezes, o Estado. Então, nesse momento aqui, nessa audiência pública, eu gostaria não só de discutir as causas da interdição São Januário, mas discutir os seus efeitos, os seus nefastos efeitos na comunidade da barreira do Vasco, que já estão retratados no trabalho excepcional feito pelo Observatório do Trabalho do Rio de Janeiro. e da gente pensar aqui juntos em políticas públicas para mitigar os efeitos da interdição de São Januário. A barreira do Vasco já sofreu com a pandemia do Covid e agora, num período de reconstrução, se vê com a sua fonte de renda prejudicada. Então, gostaria de também colocar aqui à disposição o Vasco da Gama SAF para discutirmos juntos políticas públicas que possam auxiliar a barreira do Vasco, aqui representada pela Vânia, Vânia. Vânia, muito obrigada pelo trabalho excepcional que você faz. A Vânia entende a comunidade. A Vânia é filha de uma parteira da barreira do Vasco que conhece aquelas pessoas. Então, a gente precisa, obviamente, olhar para as causas da interdição, mas também olhar os nefastos efeitos dessa interdição para a comunidade da barreira. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Chamar agora para que faça uso da palavra o senhor Marcelo Figueira. Boa tarde, presidente Carlinhos Benhagar. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Douglas, deputado Tange, deputado Alain, representantes da prefeitura, do BEP e do Corpo de Bombeiros. Bom, o São Januário está fechado por conta de, já foi falado aqui, duas decisões. Uma na esfera desportiva do STJD, que é porque é uma punição de quatro jogos. E outra na esfera da justiça comum, através de uma ação civil pública que foi intentada pela promotoria de tutela coletiva. E foi uma medida completamente isolada e única, direcionada ao Vasco da Gama. Foi dito aqui sobre o show do Alok na parede Copacabana. Se não me engano, o deputado Douglas falou muito bem. Mas não foi só. Se você olhar pouco tempo atrás, o Flamengo jogou duas vezes no Maracanã pela Copa Libertadores e teve confusão. Isso foi em junho desse ano também, no mesmo mês da interdição sonora. Teve confusão na entrada e na saída do Maracanã, de ambos os jogos, e nada foi feito pelo Ministério Público, pela promotoria. O Fluminense jogou em agosto no mês passado no Maracanã contra o Argentino Huners e teve disparos no entorno do estádio. Nada foi feito pela promotoria. Então, essa ação civil pública é direcionada ao Vasco da Gama e isso que a gente vem tentando combater através de diálogos com todos os órgãos públicos envolvidos na segurança e também com o Ministério Público. A deputada Marta Rocha colocou aqui muito bem que é uma dupla punição ao Vasco da Gama. Eu diria que não apenas uma dupla, mas uma tripla punição. Você tem a punição esportiva, que todo mundo reconhece, a punição social, a barreira do Vasco, e você tem uma punição econômica. O Vasco, não poder jogar no seu estádio, causa a ele um prejuízo grande de receitas que ele tem de match day. O Vasco, hoje, ele paga as suas dívidas através do regime centralizado de execuções da qual ele destina 20% das suas receitas para o pagamento de todas as suas dívidas. Isso ele não tem, não sofre penhoras, é um benefício, não um benefício, mas um instituto legal da lei da SAF. O juiz, Rubens, estava despachando com ele e ele mostrou uma preocupação muito grande. Ele falou, olha só, Marcelo, com o fechamento do estádio, as suas receitas vão diminuir. Os seus credores aqui não vão receber esses recursos. Como é que você tem que combater isso logo? A gente está combatendo, entrou com o recurso, vai conversar com o Ministério Público, com o PGJ, para conseguir celebrar esse TAC. Especificamente ainda sobre aquele jogo, um dado que não foi muito levantado na imprensa, mas que a gente colocou no processo, foram apenas 12 atendimentos médicos. Falam-se de uma confusão gigantesca, foram 12 atendimentos médicos, nove dos quais por cefaleia e olhos irritados. Causas da confusão que foi analisada, mas os outros três não foram graves. Foram apenas 12 atendimentos, nenhum deles com gravidade relevante. Teve uma confusão, teve um corre-corre, teve uma necessidade de intervenção das forças de segurança, mas não foi um caso diferente do que a gente vê em outros estádios ao redor do Brasil. O problema de segurança nos estádios, não apenas nos estádios, mas o problema de segurança, ele reverbera nos estádios e é um problema nacional. Ao Vasco, cabe apenas ser responsável pela adoção de medidas preventivas. O Vasco, hoje, tem todas as licenças necessárias para a operação do estádio. E, se não tivesse, a CBF não permitiria o Vasco jogar o estádio. Só que o Vasco não apenas foi muito mais além, ele vai atrás dos órgãos públicos, ele busca reunião com a federação, ele busca sempre estar à frente das suas obrigações e além das suas obrigações para conseguir passar mais segurança aos seus torcedores. Só que o Vasco não tem poder de polícia. Não cabe a ele ir além do que ele faz e exercer medidas ostensivas de segurança e repressivas de segurança. Por isso, como o Osório colocou muito bem aqui, o Vasco atua em parceria com as forças de segurança e as parabeniza pelo trabalho que ela vem realizando. A segurança é um direito de todos os cidadãos, nos estádios é um direito de todos os torcedores e o Vasco visando maximizar essa segurança ele está em conversas avançadas com o Ministério Público, com o Procurador-Geral de Justiça para a celebração de um TAC que vai permitir a reabertura em muito breve do estádio São Januário. Muito obrigado. pedindo licença aqui ao presidente, eu queria entender um pouco mais como estão as tratativas do TAC. Eu tenho consciência que houve uma reunião do Vasco com o Ministério Público para discutir esse TAC, então entender, porque eu acho que isso vai um pouco junto ao que foi dito pelo vice-presidente Osório a nossa possibilidade de coletar as decisões dessa audiência buscando, como foi sugerido pelo deputado Alain, uma reunião com o Ministério Público na figura do PGJ. Então, onde a gente pode contribuir para esse diálogo sobre a questão do TAC? Quais são os argumentos que o Ministério Público hoje, se é que é possível falar, se não for quebra de sigilo, que o Ministério Público coloca na pendência da efetividade, da efetivação do TAC? Deputado, obrigado pela pergunta. O TAC vem sendo negociado com o promotor, o procurador-geral, desde a interposição do recurso para Brasília. Com isso, a atribuição dele permite que a gente converse com ele sobre o termo de ajustamento de conduta. E, dentro das negociações, sempre foi frisado que a segurança não é uma responsabilidade exclusiva do Vasco. Então, no sábado, foi no sábado, no feriado, teve uma visita do Corpo dos Bombeiros a São Januário, ele fez algumas exigências, ao longo do dia de hoje, a gente está atendendo as exigências do Corpo dos Bombeiros, amanhã vai ter uma nova vistoria, a gente espera que seja liberado. Mas, assim, dentro do que o Vasco se compromete a fazer, a gente pode falar, que já foi dito, uma instalação do sistema de catracas para novas catracas, que vai ter reconhecimento facial de torcedores do Vasco, instalação de câmeras de alta definição, tanto dentro quanto fora do estádio, e, além disso, umas outras medidas menores, mas, principalmente, que são necessárias, sejam realizadas também pelos órgãos públicos, como retirada de árvores, melhoria de calçadas, troca de fiação exposta por subterrânea, e outras medidas que a gente vai contar com a participação da Prefeitura e do Estado. Esse recurso está no STJ? Já tem notícia dele? O recurso está pendente de análise pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça. Obrigado pelas palavras. Presidente, só aproveitando, desculpe interromper, doutor Marcelo, só para ficar claro, o Corpo de Rombeiros vai fazer uma nova vistoria amanhã. Se ele encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça um laudo dizendo que as exigências foram atendidas, a sua impressão é de que o Procurador-Geral vai chamar o Vasco para assinar esse termo de ajustamento de conduta e liberar ou ainda tem alguma outra pendência? Na verdade, é uma negociação, é um acordo, depende de uma série de fatores. Esse era o principal, a vistoria do Corpo de Rombeiros que já aconteceu. Agora, é um contrato, é um acordo que é celebrado, a gente está ainda negociando as cláusulas do contrato. E já existe alguma nova reunião marcada com o Procurador-Geral ou ainda não foi marcada? A nossa expectativa é que a gente se reúne essa semana ainda, mas depende de confirmações. Então, seria o caso, deputada Marta e presidente Carlinhos, se for permitido que uma comissão representando a Comissão de Esportes da Alerje acompanhe o Vasco nessa reunião. Nós levaremos o pedido direto ao Procurador-Geral e convidaremos a comissão. E aí, presidente, na linha do que o deputado Tandir colocou, acho que a Comissão de Esporte, levando em conta a audiência de hoje, pode também oficiar ao Procurador-Geral pedindo que, nessa reunião, esteja, havendo já a anuência do Vasco, estejam presentes os integrantes dessa audiência. Lógico. Importante. Vamos fazer esse pedido. Vamos encaminhar para o Procurador para que a gente esteja presente. Não é isso? Passar a palavra agora para a senhora Renata Monsu, presidente do TJD. Só antes da palavra, senhora Renata, convide. É isso? Desculpa, presidente, registrando a alegria de ver uma mulher à frente desse cara. Podem aplaudir aqui na Recíproca. Isso aí, verdade. A Recíproca é verdadeira, deputado. Somos as únicas aqui na mesa. Convidar aqui para compor a mesa o presidente da Sudeste, Renato. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite formulado pela deputada Marta Rocha para que eu participasse dessa audiência pública. Eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Carlinhos BNH, porque, de fato, é um tema muito importante e eu vou estender o tema não só ao Vasco. Eu não julguei esse caso, porque, na verdade, eu sou presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Rio e só julgo o Carioca, só o Campeonato Carioca. Compete ao STJD julgar o brasileiro e os demais campeonatos que não sejam estaduais. No entanto, o que me parece que não está sendo abordado e que é o tema central da questão é que não há competência do judiciário em decidir essa questão. simples assim. Na verdade, a Constituição é clara no artigo 217. Competição e disciplina quem decide é a justiça esportiva. Só que nós temos um porém. As próprias federações e confederações que organizam suas justiças desportivas cumprem decisão do judiciário quando não deveriam cumprir. a verdade é essa. Falando português muito claro para todos. Nós temos uma decisão da justiça esportiva. Essa, sim, deve ser cumprida. É possível que haja, cumprindo as exigências da justiça esportiva, que essa pena possa ser até abrandada. Isso é possível fazer junto à justiça esportiva. Mas eu não consigo compreender como é que não se fala o principal. Que o Ministério Público não tem que se meter na decisão e na competência da justiça esportiva. E o que acontece na prática, senhores? O judiciário dá uma decisão às vezes contrária à justiça esportiva e as federações e confederações cumprem quando não deveriam fazê-lo. A gente teve um caso e eu acho que cabe citar, teve um caso muito emblemático no TJD que me chamou muito a atenção, que não foi caso de violência, mas só para os senhores entenderem as consequências e eu me solidarizo com o Vasco, porque, de fato, as consequências da decisão do judiciário que não entende do sistema do futebol são muito gravosas. A gente teve um caso no TJD que foi o seguinte, um determinado clube tinha uma dívida trabalhista com um dos seus atletas. Esse atleta entra na justiça do trabalho e, a pretexto de fazer o clube pagar essa conta do atleta que entrou na justiça, o juiz determinou que o registro de todo um elenco dos jogadores para o próximo campeonato não podia ser feito. Conclusão. Ou seja, o clube não só não arrecada, como o doutor Marcelo falou, não só deixa de arrecadar e não paga os seus créditos, quando, além disso, 11 jogadores foram para casa sem emprego por causa de uma dívida. E o que aconteceu no caso concreto? Quando o juiz do trabalho deu essa decisão, o clube entrou com um mandado de garantia, alegando justamente que essa decisão era ilegal, porque competição e disciplina, e isso esbarrava na competição, porque se eu não consigo registrar 11 atletas, eu não coloco esse time para jogar o próximo campeonato, que foi o que aconteceu, o clube entra com um mandado de garantia, dizendo que a decisão do juiz era ilegal e eu dei a eliminar na ocasião. E expus todas as razões para o juiz do trabalho pelas quais a decisão dele era incompetente. E, pasme, o juiz disse não saber da competência da justiça esportiva e revogou a decisão dele. Então, o que eu acho que está faltando, e eu peço vênios aos colegas e a todos que pensam diferente, está faltando justamente uma reunião com as federações e confederações para que elas entendam que as suas justiças desportivas são soberanas para decidir. E aí a gente vai tratar tema desportivo na justiça competente ditada pela Constituição. Então, muito para além desse TAC com o Ministério Público, e, de fato, as razões podem ser pontuais e até direcionadas ao Vasco, eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que cabe uma reunião, sim, com as federações e confederações para que elas compreendam que não, em determinados casos, não devem cumprir a decisão do judiciário. Paralelo a isso, muitos se perguntam, e eu tenho assistido os programas esportivos, falando que ah, mas o Vasco da Gama não tem como reprimir e não tem como tomar posse da segurança efetiva no estádio. É importante frisar que o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele determina uma responsabilidade objetiva ao mandante em que ele deve reprimir e prevenir a violência. Então, nesse aspecto, podendo ou não podendo reprimir e prevenir, a responsabilidade será do mandante ponto. Nessa toada, é importante que os clubes apresentem, e foi de fato o que o Vasco fez, soluções para que você tenha uma maior segurança. E esse é um outro tema também que me parece muito caro à comissão de esporte e lazer, porque também deveriam fazer uma reunião com os clubes para que se evite mais demandas na própria Justiça Esportiva. Porque se você apresenta um plano de repressão ou de prevenção, você já começa com 50% de êxito em não ser condenado na Justiça Esportiva. Então, para finalizar, e eu não quero me alongar muito, me parece que o direito de esportivo continua sendo uma coxa de retalhos. e me parece que ninguém atentou ainda que a Constituição determinou que a Justiça Desportiva devesse ser regulamentada por lei. Nós tivemos a Lei Pelé, que regulamentou de forma muito embrionária, muito pequena a organização da Justiça Esportiva. Tivemos a Lei Geral do Esporte, que nada falou, apenas manteve a Lei Pelé, e a gente continua com a Justiça Desportiva fragmentada. Então, me parece que no Brasil temos que decidir ou vamos empoderar a Justiça Desportiva, que é especializada e competente, de acordo com a nossa Constituição, ou é melhor a gente fechar a Justiça Desportiva, porque senão a gente vai ter sempre duas decisões no caso concreto, com as federações e confederações cumprindo decisões do Judiciário que nada entendem com a máxima vênia do sistema do futebol. E aí, não é só futebol, do sistema do esporte. Não consegue compreender quais as consequências de uma decisão, como o doutor Marcelo muito bem falou, para o entorno, para todo o comércio, para o pagamento dos credores, porque eles não conhecem do sistema. Então, fica aqui a minha contribuição, o que eu puder contribuir para os senhores, para que, de fato, a gente não faça cumprir essa decisão, que, na minha visão, ela não deveria nem ter sido iniciada pelo cumprimento, o TAC nem deveria ser um tema, mas, de toda forma, o que acontece na prática é que as federações dizem decisão judicial para ser cumprida, desde que seja da justiça competente. Muito obrigada. Parabéns pelas palavras, doutora Renata. Realmente, é isso que nós falamos aqui desde o início. Cabe ao STJD falar sobre esporte, não tem... Cada um, é como dizer, na linguagem aclara, cada um na sua. Tem que ter essa reunião realmente, saber como a gente pode reunir todas as pessoas que realmente competem a discutir sobre o assunto e pode ter certeza que essa comissão aqui quer participar, para a gente poder justamente fazer aquilo que eu falei, não ser punido. Hoje se resolve, mas se não tiver uma definição disso aqui agora, lá na frente outros poderão ser punidos com essa mesma atitude isolada de órgãos que não têm competência para falar sobre esporte, acaba fazendo o que vocês têm que fazer, não é verdade? Deputado, só uma parte. Na verdade, a Constituição de 88 ela trouxe a figura da justiça esportiva e é importante frisar que só existe no Brasil a justiça esportiva, o único lugar do mundo que tem uma justiça especializada para julgar competência e disciplina. Por uma questão muito simples, antes de 88, quem julgava os atletas e quem julgava os clubes eram os presidentes das federações e confederações. Então, você não tinha isenção, você não tinha o devido processo legal. Então, é por isso que a justiça esportiva existe, para que você traga lisura ao processo, contraditório, ampla defesa, os princípios sejam respeitados. E, para quem não sabe, a justiça esportiva é formada por um conjunto de todas as instituições. A gente tem indicação do Sindicato dos Árbitros, Sindicato dos Atletas, OAB, federações, justamente para você tornar o sistema democrático e inclusivo. Então, me parece que talvez a gente acendeu um alerta para que o Legislativo, e a gente está aqui na Casa do Legislativo, para que a gente possa pensar até num formato de regulamentar melhor essa justiça e conversar com todas as instituições. Então, é só por isso. Não é porque a justiça esportiva é melhor ou pior, é para trazer lisura ao processo e julgamento por quem conhece do tema. Presidente, só para benizar a doutora Renata, brilhante o seu discurso, o esclarecimento, e é isso mesmo, decisão ilegal não se cumpre. Nós estamos cansados de ver no Brasil essa invasão de competências. Parabéns, doutora. Anunciar aqui é agradecer a presença do deputado Paul Bell. Paul Bell já vê até a caráter na camisa do Vasco, não é, Paul Bell? Obrigado aí, meu amigo. passar a palavra aqui ao presidente da SUDERG Renato de Paula. Olá a todos. Como de praxe, eu vou falar fora do microfone. Caso alguém esteja nos vendo através da internet ou aqui, seja deficiente visual, vai poder me ver com essa descrição. eu sou um homem negro, cabelo não tão curto, mas de óculos, camisa branca, gravata roxa, e estou muito honrado de estar representando a SUDERG, a superintendência de desporto do Estado do Rio de Janeiro, para tratar de um tema como o deputado Carlinhos BNH, assim eu faço a saudação a todos os deputados, bem frisou, é um tema de todos. E, como a deputada Marta Rocha bem disse antes, esse é um tema que tem que ser tratado aqui na Casa do Povo. Então, parabéns pela sua iniciativa, deputada, porque é um tema que eu vou destacar em duas vertentes. eu acabo de chegar agora da Paralimpíada Escolar do Brasil, em São Paulo, no Comitê Paralímpico Brasileiro. O Rio de Janeiro bateu recorde na sua delegação de estudantes com deficiência que foram disputar o esporte. E foi recorde em medalhas. E eu quero destacar aqui o clube que mais levou atletas e que mais conquistou medalha é o clube do preto e do pobre Vasco da Gama. Há um acréscimo o clube do preto, do pobre, da pessoa autista e da pessoa com deficiência, porque é o único clube do Rio de Janeiro com uma política real de inclusão. E, quando eu falo inclusão, não é só da pessoa com deficiência, mas dos moradores das comunidades ao redor. Aquilo, Carlinhos, Tande, deputados, é um complexo esportivo. Eu já sei que saturamos já sobre a fala do que é o futebol, o esporte, mas eu quero falar do complexo esportivo Vasco da Gama, que chegou onde o Estado, e eu estou falando aqui pelo Estado, não consegue chegar. Atende o que o Estado não consegue atender. Então, eu não queria usar essa palavra, mas é discriminatório o que está sendo feito com o clube de regatas Vasco da Gama. Porque o mesmo acontece no Newton Santos, o mesmo acontece no Maracanã. E não se vê medidas tão punitivas para outros clubes. tendo manifestado a posição social totalmente arbitrária, levando pais de famílias a não poderem ter um dia de lazer, mães a não ter um dia de lazer, crianças com deficiência a não terem a sua saúde reajustada, senhoras, eu vou ao Vasco da Gama por causa da Paralimpíada, eu sou um rubro negro aqui falando, com admiração enorme pela gestão social do Vasco da Gama. Vem o ponto de vista econômico. A economicidade que tantos falamos aqui no Estado, ela não pode ser levada à margem agora. Talvez seja a única renda daquelas famílias. Talvez alguém, por uma decisão arbitrária, agora muito corajosamente manifestada pela justiça desportiva, uma decisão inoportuna, para não dizer errada, equivocada, ela faz com que pessoas que tinham talvez o único meio de sobreviver serem severamente punidas. Eu acho que a gente tem que acelerar e a alerje é esse canhão de luz para esse problema. Eu queria aqui, eu sei que temos o representante da Barreira, mas o que eu queria, Carlinhos, é que a comunidade do Tuiti e da Barreira estivesse aqui mesmo. Mas lotando alerje, indignados, porque é para eles, isso aqui é muito além de Vasco da Gama, é muito além de futebol, é punir a vítima. Passamos pelo mês da mulher, desculpe a analogia, deputada Marta Rocha, é proibir a mulher de sair porque tem tarado na rua, é proibir o Vasco de jogar porque é a violência no Rio de Janeiro, que loucura é essa? Então ninguém jogaria. Tem que punir quem está cometendo o ato, seja os bandidos ou seja a segurança pública que não é eficaz. Nunca o Clube Vasco da Gama, mais uma vez, o clube historicamente do preto, do pobre, da pessoa pobre, da pessoa com deficiência e a Suderge tem um respeito enorme pela gestão social e econômica que o Vasco da Gama vem tendo até aqui e, mais uma vez, parabenizo essa audiência pública por discutir, para além do judiciário, para além do que o povo não entende, a relevância social desse clube histórico feito com o dinheiro exclusivamente dos seus torcedores. Muito obrigado. Quero anunciar e agradecer a presença do representante da Polícia Civil, delegado Alexandre Neto. Obrigado, delegado. Está presente aí. Passar a palavra aqui agora para o Tenente Coronel Ferreira, comandante do BEP. Senhoras e senhores, bom dia. O nosso presidente da Comissão Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH, desde já, agradeço pelo convite de poder participar dessa audiência de grande valia. Tenho certeza que os resultados esperados serão alcançados. Agradecer a deputada Marta Rocha pela provocação dessa iniciativa. Ao deputado Douglas Ruas, pela parceria de um amigo da Polícia Civil. Ao deputado Tande Vieira. Ao vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, pelas palavras no que tange à Polícia Militar. Deixo aqui consignado o meu agradecimento. pela parceria que a gente tem com o Clube Vasco da Gama. Ao Marcelo Figueira, advogado do Vasco, sempre em parceria com a Polícia Militar, juntamente com o Adriano do Vasco. Obrigado. Ao secretário Afton Gomes, da Secretaria Municipal de Trabalho. A doutora Renata Mansur, pela explanação categórica nessa casa. Obrigado, doutora. E ao doutor Renato de Paulo, presidente da Suderge, sempre preocupado com os grupos vulneráveis. Obrigado pela oportunidade. Sou o tenente Coronel Ferreira, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento Estadio, representando aqui a nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Respondendo um questionamento aqui já do deputado Douglas, no que tange a possibilidade de haver jogos no Estado de São Januário, já deixo aqui registrado e claro que, por parte da Polícia Militar, conforme o laudo de segurança previsto, já emitido, a Polícia Militar tem condições, sim, de fazer a segurança no Estado do Baixo da Gama. Seria até incongruente a gente falar que não teria, haja vista esse laudo, ele já ter sido emitido no início do ano, ficou uma pendência, que era um sistema de monitoramento que foi cumprido conforme os prazos estabelecidos. Então, é uma situação que, para a gente, a gente se sente muito confortável, com base na lei geral dos esportes, cabe a gente tanto o policiamento da parte interna junto com a segurança privada e também da parte imediata e externa. o que a gente vem fazendo tanto em São Januário como no Maracanã, no Engenhão, Volta Redonda. Então, desde já, respondido ao questionamento do deputado Douglas, me coloco aqui à disposição de todos para qualquer tipo de questionamento. obrigado, Coronel Ferreira. Obrigado. Tirando nossas dúvidas se a Polícia Militar pode ou não fazer a segurança, então é mais um órgão respondendo aí de responsabilidade e demonstrando que São Januário tem totais condições de ter a prática desportiva tranquilamente. O problema vai acontecer em todo lugar, a gente só tem que se reunir com os órgãos competentes e para que não ocorra o problema só se organizar para que a gente possa dar segurança para as pessoas que vão frequentar o estádio. Passar a palavra aqui para o delegado Alexandre Neto. Bom dia, bom dia a todos. Cumprimentar a todos pela presença. Obrigado. Obrigado. doutora Marta Rocha com a qual tive o prazer de trabalhar como delegado e como inspetor de Polícia Carlinho BNH. Bem, prazer. Prazer. Comandante Ferreira dentro de Coronel meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia autoridades. Bom dia presidente Carlinho BNH. A gente está questionando aqui a questão da atuação ou não atuação dos jogos da interdição em relação à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que eu venho aqui representar. Sou delegado de Polícia, atuo na 70DP, Tanguá, mas tenho como atribuição também os jogos do Juizado do Torcedor dos Grandes Eventos, para a qual a atribuição da SSPIL, Secretaria de Planejamento e Integração Operacional, na qual o doutor Pedro Medina, quem é o diretor. Então, em razão da expertise e desse período que a gente vem atuando nos grandes eventos, não só Maracanã, não só São Januário, mas também no Newton Santos, Raulino, lá em Volta Redonda, Rock in Rio e tantos outros eventos que compõem aqui, que existem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Em razão dessa expertise, a gente coloca a posição da Polícia Civil, que é, sem dúvida nenhuma, atuar no Estádio de São Januário, se assim for possível. E essa atuação já ocorreu por diversas vezes, sem nenhuma intercorrência, diga-se de passagem. A gente sempre teve uma atuação com uma lisura espetacular, principalmente com integração com os demais órgãos, com o BEP, com a Guarda Municipal e também com o estádio, a coordenação, o jurídico. Então, isso não foi obstáculo e não seria, porque a gente tem uma função que é princípua, que é a integração. E a função da Polícia Civil, eu gosto de citar os ensinamentos de Denílson Feitosa, que faz uma diferenciação entre polícia judiciária e polícia investigativa. A Polícia Civil, quando atua nos jogos, junto ao juizado do torcedor dos grandes eventos, ela tem uma função duplice. Atua não só como polícia judiciária, auxiliando o poder judiciário, seria o braço armado do poder judiciário nas suas demandas, mas também atua como polícia investigativa. E não só uma função repressiva, mas uma repressiva ativa. eu digo isso porque, ao longo desse período, atuando nos grandes eventos, a gente recebe essas demandas e atua de imediato. E essa atuação tem muito como parceria a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para que aquele número, aquela ocorrência, aquele crime praticado não fique impune e que a resposta estatal seja imediata. E normalmente é, assim como ocorreram em diversas outras ocasiões. Mas, sem dúvida, a função preventiva fica a cargo do nobre tenente-colonel Ferreira, mas também a Polícia Civil, de uma certa forma, acaba atuando com investigações preventivas, que nós sabemos que é comum, que muitas vezes essas práticas criminosas feitas por pessoas que se dizem torcedores, mas não são, eles acabam se argumentando e se reunindo para praticar crimes em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Civil monitorando, a gente consegue desbaratar essas organizações, isso tem sido feito. E a questão da segurança pública presente nos Estados tem a presença efetiva e o resultado que a sociedade tanto almeja. Nós, da Polícia Civil, estamos à disposição da sociedade, nós somos complacentes nessa situação que o Vasco vem vivendo, não é algo que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas, em relação a uma decisão judicial, no primeiro momento, cabe a nós, a gente da segurança pública, cumprir, cumprir a lei na sua integralidade. Mas me coloco à disposição, a secretaria se coloca à disposição para sanar qualquer problema e participar como parceiro das demais instituições, dos torcedores e também dessa comissão, da Alerja, para esclarecer qualquer dúvida. Deixo aqui agradecimento pelo convite ao Carlinhos Benegar, deputado estadual, e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre Neto. Vou convidar agora para fazer uso da palavra aqui o deputado Paul Bell. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente Carlinhos Benegar, meu amigo e irmão, deputado Alan Lopes, deputada Marta Rocha, cumprimento a mesa toda, comandante. é um assunto que tem tomado todos os cantos do Rio de Janeiro. Nós que estamos na ponta como parlamentar e muitas das vezes mais próximo, não só porque eu sou Vasco, mas é porque eu defendo o esporte, acaba que nós estamos procurados diuturnamente. E, quando se fala em punição de uma instituição histórica, que é o Vasco da Gama, deputado Alan Lopes, assim bem disse você, presidente, um clube que lutou contra o racismo, um clube que abre as portas para as famílias, e a gente vê a dedicação da torcida quando, no dia de jogo, mesmo com o estádio fechado, está indo para a porta do seu estádio 70, 80 mil pessoas que têm amor pelo clube. E, quando se pune uma instituição, eu vejo o judiciário hoje se metendo num assunto que acho que não tinha que se meter, até porque, Spinelli, o judiciário não exerce a sua função sem imparcialidade, e, quando tem a sua execução penal, não exerce da forma que tem que exercer, visto as saídinhas, visto a audiência de custódia quando libera os vagabundos. e aí eu me remeto à decisão da magistrada quando ela diz que não está tendo confusão, brigas, quando não se tem o público. Então, ora, vamos proibir o público no carnaval, vamos proibir o público nas festas de ano novo em Copacabana, como aconteceu no Alok agora. E aí você vê que a justiça, no evento do Alok, mais de 500 detidos e todos liberados na audiência de custódia antes dos policiais. E aí eu parabenizo o delegado Alexandre Neck presente, a todos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, trabalham de excelência feito com a inteligência, junto com a Polícia Militar, que eu acho que nunca tiveram tão integrada como estão agora exercendo uma função de excelência para o Estado do Rio de Janeiro. E eu digo que nós temos a melhor polícia do mundo. E quando eu falo da Polícia Militar, a Polícia Militar, eu afirmo que é a melhor polícia do mundo porque não trabalham com meios escassos, trabalham com meios inexistentes, nós sabemos. Aí tu vem a justiça punindo um clube como se o problema fosse agora só de 2023, é um problema recorrente de anos, de anos. E aí você teve eventos com muito mais gravidade no Engenhão, onde eu tivemos uma pessoa morta com espírito de churrasco. Maracanã, diversas confusões, diversas brigas, morte. Isso não acontece ali em São João Arras, não aconteceu. Só que quando se pune o clube, nós estamos punindo várias famílias que estão deixando de levar o seu alimento para dentro de casa. A economia local está falindo ali. As pessoas esperam um jogo, dois jogos para alimentar o mês todo a sua família. Eu sei porque estou sempre presente ali. Eu acabei de falar agora com o CEO da SAF, o Lúcio, acabou de me ligar. A situação drástica que o Vasco está vivendo. Aí quando a gente ouve que a polícia exerce sua função, tem condições de dar segurança, a polícia civil com inteligência, por que essa punição? e aí nós temos que parar, porque ele é Vasco, não. É uma questão que quebra qualquer clube. Se fosse o Flamengo, se fosse o Fluminense, se fosse o Botafogo, situação triste, caótica. triste e caótica. E aí, parabenizar a senhora pelas palavras de grande valia, de vasto conhecimento. Mas já passou da hora do Vasco estar respeitado do jeito que tem que ser. Já passou da hora de não termos o nosso estádio aberto. E aí fica o meu apelo para que todo mundo que tem um pouquinho aqui de influência, possamos ajudar a instituição histórica que faz história que é a instituição Vasco da Gama. Presidente, acho que nós, como os parlamentares, temos a obrigação de legislar, fiscalizando, cobrando, denunciando, apresentando projetos de leis. só que nós sabemos que as nossas leis são falhas. Não se pode penalizar um clube por atitudes isoladas de vândalos, de marginais. E é isso que está acontecendo hoje. Puna-se no PCPF dessa pessoa. Não punir a instituição. E não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez. Então, gente, a gente acaba que leva para o lado de um torcedor, mas foi o que bem disse, está acima do Vasco. Está acima do Vasco. São pessoas, são famílias, são seres humanos que estão sofrendo com o nosso estádio fechado. Então, presidente, acho que já demos um... Estamos dando vários passos. Vários passos. E aqui foi mais um hoje. Mas acho que essa pressão, as nossas influências, a gente tem que permanecer para que a gente consiga de uma vez por toda mudar essa situação que vive o nosso clube de regata Vasco da Gama. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras, deputado Paul Bell. Chamar agora para fazer uso da palavra aqui o tenente-coronel Pablo Ribeiros, subdiretor de serviços técnicos do Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Presidente, um bom dia. Obrigado pelo convite. Estou aqui acompanhado, está sentado ali, a tenente-coronel Mariana Antunes, que é diretor de versões públicas, que está diretamente ligado ao Vasco da Gama e a todos os outros clubes em relação aos eventos, às partidas. Hoje, nós fizemos a reunião, a visita, na sexta, e observamos que, em relação à segurança contra incêndio e pânico, do portão para dentro não tem nada de anormal. anormal. Sabemos que a edificação ficou a estar três meses, como o presidente falou, sem operar. Isso aí é normal, ter um extintor ou uma placa de sinalização que esteja posicionada de uma forma devida, ou um extintor que venceu nesse período e não foi recarregado. Então, hoje, a questão dos postos médicos, a gente só consegue verificar no dia do evento, uma vez que sabemos que a equipe médica só chega antes do evento de quatro horas. Isso aí é verificado através da vistoria que é feita pela DGDP. Então, em relação à segurança contra incêndio e pânico para a edificação, temos certezas de que, se cumpridas as formalidades para autorização daquele evento, daquela partida, o clube não vai ter problema nenhum. Tem em relação a um projeto que está sendo atualizado, que, se não me engano, deu entrada no dia 30 de setembro, que essa semana já vamos ter um parecer qualquer dúvida. Se tiver alguém do Vasco que tiver alguma dúvida, pode ir lá nos procurar, que a gente está pronto lá para atender, para tentar resolver isso. Então, em relação à segurança contra incêndio e pânico do estádio, o Corpo de Bombeiros, depois daqueles apontamentos vistos lá na sexta-feira, a gente não tem nada a opor em relação a um evento desde que regularizado, como sempre foi, como sempre foi feito. Obrigado. Obrigado, comandante. Vamos passar a palavra aqui agora ao senhor Everton Gomes, secretário municipal de trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Quero iniciar aqui fazendo uma saudação e agradecendo o gentil convite da nobre deputada Marta Rocha. Agradecer também a iniciativa do nosso presidente, deputado Carlinhos do BNH. Fazer uma saudação aqui muito especial também, pedindo permissão da mesa a essa grande guerreira vascaína que é a Vânia, com quem... Uma brava trabalhadora da barreira do Vasco, com quem a nossa equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda teve a oportunidade de conversar e conhecer um pouco. E saudar todos os demais membros da mesa, integrantes, todas as autoridades aqui presentes. Bem, primeiro, destacar para vocês que esse relatório que nós fizemos, relatório sobre proibição dos jogos em São Januário, o impacto na geração de trabalho e renda. Fazer uma saudação aqui à coordenadora do observatório, a Nina Albuquerque, que está ali sentada, que integra a nossa equipe, pesquisadora que conduziu brilhantemente esse estudo. Então, esse é um relatório de um observatório que foi criado recentemente, mas foi um observatório criado com expertise de profissionais multifacetados da nossa secretaria para, efetivamente, para que nós possamos produzir dados e evidências que estabeleçam, dentro do cenário do município do Rio de Janeiro, a possibilidade da criação de mais renda, mais emprego, mais trabalho. Portanto, esse é um relatório técnico, profissional. Nós nos debruçamos, de fato, nos impactos, especialmente, na área externa do Estado de São Januário, porque nos preocupa muito num momento de retomada da economia da cidade do Rio de Janeiro, num momento da pós-pandemia, que uma área como aquela área do entorno, da Barreira do Vasco, do Arará, de São Cristóvão, muitas vezes, que se espraia, inclusive, até ali, a circunscrição da Mangueira, nos causa muito estranhamento que um dos polos dinamizadores da economia, e ali, naquela região, nós temos dois grandes polos dinamizadores da economia. Um é a Feira de São Cristóvão e outro é o Estado de São Januário. E aí, nós sabemos que, a partir dos anos 90, e eu peço permissão, mas acho que é importante que a gente tenha essa dimensão social do impacto dessa proibição no momento, mas, a partir dos anos 90, vem acontecendo uma desconstrução produtiva naquela região. Quem não lembra que ali, deputada Marta Rocha, era um grande polo que dava oportunidades, especialmente para mulheres que trabalhavam ali no polo de vestuário, muitas confecções que existiam ali, muitas indústrias que existiam ali. E, desde os anos 90, por conta de eventos da nossa economia, aquela região foi sendo depauperada, vem sendo empobrecida, com a perda significativa de muitos postos de trabalho. E aí, nesse momento, que é um momento de retomada da economia carioca, um momento muito difícil para a nossa cidade, por conta da pandemia que nos cerciou a liberdade durante dois longos anos, e ainda, nesse momento, nós estamos aos pouquinhos ainda caminhando, que uma decisão judicial vá num sentido, e aí eu não estou aqui como jurista, tem aqui certamente os advogados do Vasco e outras autoridades que possam avaliar muito melhor essa questão, mas uma decisão judicial que fuja, ao meu ver, de uma condição básica, deputado Carlinhos, que é o artigo 8º do Código de Processo Civil, que é o princípio da razoabilidade. E aí, me permitam aqui que diz lá o seguinte, ao aplicar o ordenamento, ao ordenamento, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Essa proibição, pasmem os senhores, ela atinge diretamente cerca de 18 mil habitantes de toda aquela região. Ela, de acordo com os estudos que nós fizemos, ela impacta na perda de receita mensal de cerca de 60% dos estabelecimentos comerciais já consagrados no entorno do Vasco da Gama. Ela impacta diretamente sobre cerca de 1.050 trabalhadores temporários, e aí aqui, trabalhadores informais, os camelôs, que atuam no entorno do estádio, cerca de 300 trabalhadores, vendedores autônomos, que são contratados e vendem dentro do estádio em dia de jogos, cerca de 250 trabalhadores temporários que são contratados pelos comércios no entorno do Vasco da Gama, e cerca de 500 trabalhadores que são contratados pela própria operação do Vasco da Gama. Cerca de 1.050 trabalhadores ali que, por conta dessa proibição, deixam de ter muitos deles, a maioria deles, a sua única fonte de renda. Também é importante dizer, deputada Marta Rocha, deputada Alana, que naquela região nós constatamos com a base de dados da nossa secretaria, nós hoje dispomos de um painel de empregabilidade que nos aponta os buscadores de emprego naquela região, que cerca de 92% dos trabalhadores daquela região têm renda média de até dois salários mínimos. E desses 92%, 68% deles têm sua renda média de até somente um salário mínimo. Portanto, essa decisão judicial, ao nosso ver, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ela impacta brutalmente na condição de trabalho e renda de toda uma região da cidade que já vinha sendo historicamente afetada. portanto, ela, para além da afetação, da estigmatização que gera ali nos trabalhadores, eu fiz questão de citar a Vânia aqui, porque eu fiquei muito sensibilizado, deputada, no dia que a gente esteve lá visitando para fazer entrevistas com os moradores, ela, em um determinado momento, veio a pranto, literalmente, por causa do impacto e ela dizia, e aquilo me sensibilizou muito, ela dizia o seguinte, olha, nós trabalhamos tanto, durante tantos anos, e estamos sendo tratados aqui como marginais. Nós somos trabalhadores e gostaríamos que a justiça nos respeitasse como trabalhadores. Lembrando também para vocês que essa proibição, ela não atinge somente o Vasco da Gama no dia dos jogos. Você tem toda uma cadeia produtiva que depende desses jogos nos dias anteriores e posteriores aos jogos. A renda média desses trabalhadores, por exemplo, os informais que eu disse aqui, é de R$ 150,00 em dias de jogos, mas alguns deles conseguem chegar a uma renda num dia chegar a ganhar R$ 8 mil. Os comércios, em um dia de jogo, eles conseguem ganhar ali cerca de R$ 25 mil. É muito impactante isso. Mas não vou me prolongar, o relatório está à disposição de todas as autoridades. A gente veio aqui, a prefeitura está vindo aqui para contribuir. Mas o que eu quero chamar atenção por último e mais significativo é que a manutenção da proibição não está somente impactando agora esses personagens, esses trabalhadores que atuavam nos dias anteriores e posteriores aos jogos. na condição temporária. Mas essa proibição agora já começa a gerar um processo de desemprego naquela região em relação aos trabalhadores dos comércios, das atividades econômicas que já eram consolidadas. Portanto, chamo a atenção para isso. Nós estamos no momento de retomada econômica da cidade. Aquele espaço, São Januário, é um polo importantíssimo do ponto de vista da produção da renda. E, se perdurar essa proibição, certamente nós vamos ali gerar um processo de declínio econômico que vai na contramão, inclusive, daquilo que é destacado no relatório. O relatório, de forma, penso eu, peço todas as vênias aqui, o relatório, não, a decisão aos promotores, aos juízes que trabalharam nela, mas quando falam da questão da marginalização, que falam ali da questão dos riscos e do perigo, nós sabemos na Secretaria do Trabalho e creio que todos nós aqui sabemos que aquilo que dá dignidade ao homem e que combate verdadeiramente a marginalização, combate verdadeiramente a criminalidade, sem sombra de dúvida, é a garantia do emprego e a renda para todos os trabalhadores. É essa a nossa contribuição e nós estamos à disposição da comissão e de todos os deputados dessa casa quando precisarem de nós. E o relatório está à disposição de todos também. Obrigado. Parabéns, senhor Everton. Pedir que você faça a entrega oficial desse relatório que é a comissão agora aqui no momento, que a gente vai estar anexando a tudo que foi falado aqui na audiência pública e está encaminhando para quem de direito, para quem a gente possa estar ajudando nessa causa tão nobre. Muito obrigado. Anunciar que a presença da minha amiga deputada Dani Monteiro, parabéns, está aqui. Já veio até para a Jane, não é, Dani? Passar a palavra à nobre deputada, a honra ter a senhora aqui na nossa audiência pública. Obrigado, excelentíssimo presidente. Saudar na sua figura aqui todos os nossos companheiros de Alerje, Marta, Alain, Tande. Saudar também aqui os membros do Poder Público, nossa representante do Tribunal de Justiça do Esportivo, o coronel da BEP, também saudar aqui a diretoria do Vasco com sua representação. Bom, gente, eu acho que, novamente, e é uma fala que a gente já vem trocando muito, Marta, o quanto que o Vasco da Gama segue sendo vanguarda dos debates que precisam ser feitos sobre sociedade e esporte. Bom, acho que o primeiro elemento é que não se separa futebol de política, não se separa futebol de humanidade, porque a gente está falando da própria ciência de convivência humana. O futebol, a história dele é política. O surgimento do futebol nasce na Inglaterra a partir de clubes operariados contra uma lógica de trabalho desumanizante e justamente aquilo era o acesso ao lazer, ou seja, algo que era da nobreza virou do proletário. O nosso São Januário recebeu a assinatura histórica da CLT, que é a nossa principal lei trabalhista até hoje no nosso país. De cinco séculos de país, essa é, com certeza, até hoje a principal legislação trabalhista. E, bom, é a história do futebol, é inerente ao futebol a participação social e, às vezes, essa participação se desdobra em violência, ou seja, não é a violência do futebol, é a violência que existe na sociedade e se conduz ali naquele espaço. Então, eu acho e quero saudar muito o presidente que tem aceitado o nosso ofício, deputado Alain, deputada Marta, em fazer essa audiência pública, porque vem defendendo que a gente está debatendo a política esportiva como um todo, porque hoje a gente debate São Januário e o seu fechamento, mas a gente também precisa debater, e sei que a comissão vem debatendo, as licitações do Maracanã. Ou seja, a gente precisa pensar uma política de esportes integradas, quando a gente fala do acesso ao esporte que a Sudeste muitas vezes pode patrocinar, e o quanto que isso foi grande no nosso Estado há dez anos atrás por conta do ciclo dos mega-eventos e hoje está a ruir. Então, eu acho que essa casa tem um papel preponderante em reestruturar uma política que parta da Sudeste, que parta das vilas olímpicas, mas que também chegue ao debate dos grandes estádios como São Januário, como o Maracanã, como o possível, talvez, estádio que o Flamengo construa ou não no gasômetro, como também o nosso Engenhão. Então, é debater esses equipamentos e debater também o convívio. Eu acho que a BEP tem um papel importantíssimo de reconduzir um novo tratado com as torcidas organizadas, porque eu quero, inclusive, citar aqui, Vaninha, quem ajuda muitas vezes a comunidade da barreira quando não é a direção do Vasco são as próprias organizadas. O dia que o jovem, o Juan Nascimento, veio a óbito numa incursão infeliz na barreira do Vasco, um jovem com deficiência intelectual que teve a sua vida completamente reestruturada, e tendo um sentido de vida a partir das torcidas, quem atendeu foi as organizadas. Quando a barreira encheu, a Lagoa, a nossa comissão aqui de Direitos Humanos da Casa que eu presido também atendeu essa situação, não tinha esse poder público todo enganjado em debater. Quem estava lá eram as organizadas. Quem carregou o colchão, tirou lama das casas, a Vaninha está aqui. Foram as organizadas. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse cenário e entender que as organizadas têm um papel de garantir de direitos humanos e acesso ao lazer. Sim, muitas vezes, organizadas protagonizam cenas de violência, nada diferente do da sociedade, mas o impacto social que elas podem ter na vida como jovens, como o Juan, ou de produção de cidadania, é fundamental. Então, o BEB precisa reconduzir esses acordos com as torcidas organizadas de ocupação dos estádios. E acho que aqui, presidente, para fechar, a Casa tem esse papel fundamental, debater a política de esporte, debater a relação com as organizadas, a relação do poder público no geral com as organizadas, entender o que a justiça, tanto da esportiva quanto a justiça comum, aponta de questões de segurança em São Genoário e ajudar junto ao Executivo a produzir essas políticas necessárias. E fecho, gente, falando o que falei no início, futebol e política não se separam, futebol e humanidade não se separam. É inerente, a história da humanidade é a própria história do futebol, a história do futebol é a história da humanização e da construção em sociedade dos nossos. Então, é impossível separar política, humanidade, de futebol e do nosso próprio tema, do nosso próprio debate de sociedade. Então, é isso. Presidente, nossa comissão Direitos Humanos está à disposição, a gente já tem esse diálogo com as lideranças do território, já atuamos nessas situações lá no território e estamos plenamente à disposição para, sobre a conduta aqui dos encaminhamentos da audiência, também se colocar nesse trabalho duro de não só reabrir São Genoário, mas ter a referência enquanto o trabalho que as organizadas, que as lideranças comunitárias fazem na barreira como uma referência do quanto o nosso presidente da Sudeste, o esporte transforma e impacta vidas. Obrigado pelas palavras, meu amigo Andane. Convidar aqui para fazer uso da palavra o senhor Júlio Brandt, representante do Vasco da Gama. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar em relação à questão colocada aqui por todos, presidente, da bizarrice que é o Vasco não está jogando no seu estádio e de quão bola fora foi do Ministério Público essa decisão. Então, não vou mais falar sobre isso, porque, graças a Deus, felizmente, nós podemos notar aqui hoje que isso é consenso entre todos. E saio daqui muito feliz de perceber que não só entre vascaínos, mas entre não vascaínos também, o que mostra claramente a arbitrariedade e a injustiça dessa decisão. Mas eu queria chamar a atenção aqui para três aspectos colocados aqui na mesa e um deles de respeito que colocou meu amigo aqui é o senhor Renato de Paulo, presidente da Suderge, em relação à inclusão. Não me surpreende, Renato, o que você falou aqui dos números colocados em relação à participação do Vasco nessa competição que teve em São Paulo para a Olímpica. Inclusão no Vasco não é uma palavra politicamente correta. Inclusão no Vasco é o nosso DNA, é aquilo que nós somos, representa a nossa história, representa os valores do clube de regata Vasco da Gama. E isso é muito importante para a gente colocar aqui porque mostra a importância que o Vasco tem, o impacto que o Vasco tem em toda a macro-região de São Cristóvão. Não só na barreira, mas em toda aquela macro-região de São Cristóvão. E me arrisco a dizer que no Rio de Janeiro inteiro. E o seu exemplo ecoa para o Brasil inteiro. Aliás, para o mundo. Estive em alguns eventos fora do Brasil em que o exemplo do Vasco foi colocado como exemplo único no esporte mundial. E essa história precisa ser colocada na dimensão que precisa. O segundo aspecto, para não me alongar muito, vai em relação ao que colocou o nosso amigo secretário de Municipal de Trabalho. Vale lembrar que, em 1940, Getúlio Vargas assinou uma das leis mais importantes para o trabalhador brasileiro, que foi a instituição do salário mínimo. Em 1940. No ano seguinte, em 1941, o mesmo presidente instituiu a Justiça do Trabalho. E aí, meu caro secretário, estamos falando do operário, do trabalhador, da relação que existe entre o Vasco e esse público. Não é de hoje. Não é dessa audiência pública. Isso é histórico. Como bem colocou aqui o nosso vice-presidente Osório, eu também não vou repetir porque ele foi muito feliz na sua fala, isso faz parte do que o Vasco da grama representa para a sociedade do Rio de Janeiro e nacional. É a nossa história. E o terceiro aspecto que eu queria falar aqui é o vascaíno. Dizer o vascaíno da importância que tem termos representantes vascaínos no legislativo. Porque o clube com a dimensão que o Vasco tem tem que se fazer representado em todas as esferas. A deputada que me antecedeu aqui colocou muito bem você não dissocia uma coisa da outra. E é importantíssimo que uma instituição do tamanho do Vasco tenha representantes que estão aqui presentes e eu agradeço a liderança da deputada Marta Rocha que tomou a liderança dessa audiência pública. Agradeço a todos os demais deputados deputado Alain deputado Tandi posso aqui esquecer de um outro deputado que enfim participou do processo. Mas da importância que tem termos representantes que defendam os interesses do Vasco. A dimensão do Vasco requer esse tipo de defesa. Eu quero agradecer em nome do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama do qual eu faço parte à deputada Marta Rocha e a todos os deputados que provocaram essa audiência ao presidente da comissão que acatou o pedido da deputada Marta Rocha ao nosso deputado Alain ao secretário que fez um trabalho belíssimo como bem colocado aqui colocou em números esse desastre dessa decisão também a PM e o Bombeiro que sempre foram parceiros do Vasco e dizer o seguinte a recuperação do Vasco incomoda muita gente incomoda o Vasco está em plena recuperação o Vasco o Vasco é um gigante nunca deixou de ser um gigante que estava machucado e ferido mas que voltou forte ao cenário do futebol e voltou forte ao cenário do esporte nacional e o Vasco merece respeito e será sempre respeitado obrigado amigos pedindo a licença e eu vou ter que me retirar mas antes até por iniciativa nós temos aqui o presidente das torcidas organizadas agora por é virtude do jogo Flamengo e São Paulo já está esgotado todas as as cadeiras arquibancadas não tem mais ingresso mas nós da SUDERG representamos uma pequena parcela desses ingressos da cadeira cativa e junto com o secretário Luizinho nós vamos fazer a campanha Sangue, Amor e Paixão para doar 100 ingressos então eu tenho certeza que essa iniciativa da SUDERG vai atingir o Flamengo nas próximas para que o Flamengo tenha essa atitude social inclusiva não tenho dúvida que o Vasco vai abrigar as próximas campanhas que o Botafogo que o Fluminense de novo quem vai salvar quatro vidas a cada doação é um torcedor que por muitos é visto como alguém que quer tirar vidas e aqui com o auxílio dos meus amigos a maioria que tem me procurado é de torcida organizada me dizendo Renato ainda que não tenha mais os 100 ingressos eu vou levar minha torcida para continuar contribuindo e salvando vidas queria só destacar essa parceria da SUDERG com a Secretaria de Saúde e com as torcidas do Rio de Janeiro muito obrigado presidente chamar para fazer uso da palavra aqui o senhor Marcelo Borges diretor de patrimônio do Vasco da Nama só pedir para a brevidade que estamos quase estourando o horário aqui 12h40 obrigado minha colega de legenda Marta Rocha sauda a todos perfeitas suas falas doutora em relação a isso saudar aqui os membros do Vasco da Nama eu como 3 anos diretor de patrimônio do clube falo que nós tivemos todos os anos os mesmos processos de vistoria etc e nunca foi embargado o Vasco da Nama nós passamos e eu vou falar brevemente deputado porque é importante estar no seu lado dessa audiência pública quem é o responsável que está falando em nome do Vasco se é o Vasco associativo ou se é a Vasco SAF isso é importante você ter aí inclusive quais as atitudes que devem ser tomadas porque o Vasco São Januário o complexo São Januário no qual a gente tem todos os esportes que foi falado pela colega deputada aqui ele foi alugado para a Vasco SAF eu pedi há 10, 15 dias atrás eu pedi na Secretaria do Vasco esse contrato é meu direito como sócio estatutário do clube ter acesso aos contratos não foi entregue eu pedi também um contrato de locação do vice-presidente Osório que estava aqui que a primeira coisa que a gestão fez foi sair de São Januário e transferir a diretoria administrativa para no qual deixou o São Januário do jeito que a gente viu triste com isso então eu só queria lembrar o senhor deputado que é importante o senhor colocar no seu relatório quem é o responsável de fato pela condição atual de São Januário e pelo que vai ser feito das vistorias se é o Vasco da Gama Associativa ou o Vasco da Gama SAF só isso muito obrigado obrigado será colocado no relatório para a gente poder tirar tirar essa dúvida eu vou convidar aqui o presidente da Anatorri Claudinho Associação Nacional das Torcidas Organizadas seja bem-vindo Claudinho primeiramente muito obrigado saudar a todos na figura do presidente Carlinhos Benegar da deputada Mata Rocha que já fizemos também a outras audiências de 2019 sobre as torcidas não é doutora? então isso é muito importante e eu fiquei muito feliz do que eu estou escutando ouvindo dos senhores sobre esse caso emblemático que é São Januário infelizmente está acontecendo uma tremenda punição que se estende também uma simples vamos dizer comparação que acontece com as torcidas organizadas também eu sou vascaíno fui presidente da Força Jovem do Vasco de 2008 a 2010 entendo muito bem do que se passa do que a gente pode fazer para poder ajudar inclusive ao batalhão especializado então isso é muito importante a gente está fazendo esse diálogo e está trazendo as torcidas para dentro do debate para poder estar conhecendo e dizendo de fato o que a gente pode ajudar especificamente falando do São Januário isso é uma arbitrariedade que vem acontecendo que isso pode acontecer com qualquer outro clube diga-se de passagem não só com o Vasco da Gama porque está abrindo brecha para que outro clube seja punido da mesma forma tanto Flamengo quanto Fluminense como o Botafogo como a Portuguesa como o Volta Redonda já fui em todos esses estádios e todos eles têm comunidade por perto então quer dizer isso está sendo direcionado para o clube de regatas Vasco da Gama a gente até agora não está entendendo o porquê disso a doutora Renata Mansur foi muito muito certeira no que ela falou sobre a questão da competência direcionada ao STJD e também ao TJ o que é quem ao Ministério Público diga-se de passagem o Ministério Público mais uma vez se colocando de uma forma arbitrária punitiva não dando o direito da ampla defesa trazendo transtornos não só como já trouxe várias vezes para dentro das torcidas organizadas sem dar o direito da ampla defesa diga-se de passagem e de novo fazendo com o clube com a história que tem o clube de regatas Vasco da Gama e deixando várias pessoas a Aninha a 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 porque isso tudo reverte não só para São Januário, mas para todos os clubes do Rio de Janeiro, para a nossa sociedade, inclusive também paralelamente às torcidas organizadas, que hoje a gente tem muita dificuldade em conversar com o Ministério Público, e estou percebendo também que os clubes estão com essa dificuldade também em conversar com o Ministério Público, na figura do promotor Rodrigo Terra. E aí eu dou nomes, porque tem que ser certeiro no que a gente fala. Deixar aqui também, vou ser muito mais breve possível, muito rápido, e também deixar aqui minha saudação ao Tenente Coronel Ferreira, que a gente vem mantendo um diálogo, isso é importantíssimo, Coronel, a gente manter esse diálogo com as torcidas. A gente sabe que as torcidas organizadas, sabe como é que a gente tem que lidar, sabe quem a gente tem que tirar, sabe quem a gente tem que... Então, isso tudo faz parte desse trâmite, nessa sequência, não só de torcida, mas clube, estádio, paz, festas. Então, isso tudo é importantíssimo para que os senhores também que são torcedores aqui, que não são de torcidas organizadas, mas fazem o seu papel na arquibancada, saber, de fato, o que se refere a uma torcida organizada, como ela pode ajudar. Como muitos daqui falaram também, o presidente da Suderde, grande companheiro e amigo também, vamos ajudar, já estamos ajudando na questão da doação de sangue. Então, isso tudo é importante para vocês entenderem o potencial que as torcidas organizadas hoje têm, que elas podem contribuir. Claro, a gente quer, sim, que as pessoas que cometam um delito sejam presas, sejam conduzidas, não as pessoas que fazem a festa e que fazem o estádio pulsionar ali. E eu deixo aqui o meu total repúdio, estendo isso aqui a todos os outros clubes, na questão de São Januário, que isso é considerado pelas torcidas organizadas. Não só, eu fiz reunião semana passada com as torcidas organizadas, infelizmente, as torcidas do Vasco não estão aqui, porque agora está tendo uma reunião em São Januário, com a diretoria do Vasco, infelizmente, só veio um ou outro, mas já foram para lá, correndo lá para São Januário, mas podem ter certeza, o que alerje, o que os senhores deputados, Carlinho Benegal, o que precisar, as torcidas organizadas estão à disposição para poder somar, para poder estar desenvolvendo o trabalho junto com os senhores e junto com toda a sociedade. Deixar um abraço aqui para o vice-presidente do Vasco, que está aqui presente, o presidente social aqui, o senhor Horácio. Ivaninha, satisfação revela de novo. E é isso, pessoal. Eu acho o seguinte, torcida organizada, sociedade, futebol, paz, tudo anda lado a lado. E hoje estamos aqui, as torcidas organizadas estão aqui presentes, conversando com os senhores, se colocando à disposição para poder ajudar, não só nessa questão emblemática, que é o Vasco da Gama, hoje São Januário, mas também junto às torcidas organizadas de todo o Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, Claudinho. Obrigado pelas palavras. convidar aqui a senhora Vânia para compor aqui a mesa aqui. Vaninha, Vaninha, acompanha aqui a mesa aqui com a gente, aqui tem a honra de dividir essa mesa aqui com a senhora. tem tempo, hein? Tem tempo, hein? Claro que estar ali do lado dessa grande mulher é um prazer enorme, mas eu acho que quando a gente vem da favela, eu acho que no meio do povo a gente se sente mais assim, mais forte. É dar boa tarde e agradecer por Deus colocar pessoas como essa mesa na minha vida. Agradecer a Marta. Eu falo assim Marta porque eu não vou nem falar delegada, deputada, eu acho mais fácil a gente falar Marta, porque o nome já diz Marta é uma pessoa forte. Marta é um nome bíblico. Marta não é uma qualquer. E partiu dela, de uma mulher, essa ideia. E o presidente, como diz assim, o homem obediente, ele falou assim, ele nem pensou, ele já deve ter falado assim, claro Marta, eu vou comprar essa briga com você Marta. Com certeza ele não pensou, porque eu acho que se ele tivesse pensado ele ia falar assim, não gostei, a ideia veio de uma mulher. Não, não, não. Mas aí não pensou, ele falou, vamos embora Marta, vamos embora, vou te dar a mão e vamos junto. Aí só estava a Marta ali na mesa, daqui a pouco chegou Renata. A Renata chegou já abalando assim, colocando como se eu falasse na favela assim, cada um no seu quadrado. Foi isso que ela falou. Só que ela não falou com essa palavra, né? Ela falou, cada um toma conta da sua parte, cada um tem que mandar no que sabe, né? Eu já falo logo aqui, cada um no seu quadrado. Então, a Renata chegou e deu o recado dela de que eu acho que quem ouviu, ouviu e entendeu. Que assim, eu, como eu não entendo, né, de um futebol, eu não posso chegar lá no meio do campo e falar assim, juiz, foi pênalti, juiz, foi falta. Eu não tenho como falar isso. Eu tenho como falar sobre a minha favela. Eu tenho como falar sobre meus direitos. Então, assim, a Renata, ela chegou numa hora, assim, crucificar o PRO para todo mundo. Eu venho aqui falar sobre a favela, a barreira do Vasco, sobre o Vasco, sobre preconceito, sobre racismo. Eu fui nascida e criada na favela. Minha mãe foi uma das fundadoras da favela, né, como a Gisele falou, minha mãe era parteira, minha mãe era rezadeira, aquela rezadeira, né, que era com galinho de arruda, né, rezava vento virado, espinhela caída, coisa que só no nosso tempo a gente sabia disso. Minha mãe falava muito de quando Getúlio Vargas foi lá, né, como que encheu São Januário. E hoje eu vejo assim, minha mãe viu Getúlio Vargas lá, falando sobre uma lei trabalhista. e hoje eu, com quase 57 anos, venho falar de uma lei trabalhista que nós estamos sendo impedidas de cumprir. Nós estamos sendo impedidos de trabalhar, de levar o sustento para dentro de casa. E eu acho que o pior de tudo, as minhas crianças estão sendo impedidas de sonhar. Sonhar de que, assim, morar na barreira do Vasco é ter orgulho, é morar próximo a um estádio. Sabe por quê? É o único estádio da Zona Norte. É o único clube que pode falar assim, e é lá na Zona Norte. Onde que fica o Vasco? É na Barra? Não. É na barreira do Vasco. E quando se fala assim, torcida, quem é uma torcida? Não é uma torcida organizada, são pessoas que amam o futebol. São pessoas que entregam o seu dia a dia no futebol. e como a Dani falou na época que teve uma enchente lá na barreira em fevereiro, infelizmente, o Ministério Público não sabia que existia a barreira do Vasco. Infelizmente, muitos órgãos não sabiam nem aonde ficava a barreira do Vasco, como ainda não sabem. Porque eu acho que, se eles souberem aonde fica a barreira do Vasco e o que tem realmente dentro da barreira do Vasco, nós não estaríamos aqui hoje, porque o estádio estaria aberto. Que eles iam falar assim, ah, mas a barreira do Vasco não é isso tudo. A barreira do Vasco é algo mais, é um algo de bom que existe. E a torcida, ela chegou assim, sabe, fez a favela crescer. Um vídeo deu com esgoto aqui no peito. Eu gritava por vários órgãos, por várias instituições, e eu não fui ouvida. Quem me ouviu foi a torcida. Que na mesma hora fez vaquia, na mesma hora chegou com água, com colchão, com comida, e a minha favela foi atendida. E agora eu vejo assim, a minha favela sendo proibida de trabalhar, sendo punida por uma coisa que ela não fez. O que a favela fez? Nascer do lado de um estádio. Um clube que cresceu sofrendo. Um clube que cresceu mostrando que, assim, o negro pode jogar bola. por que o negro tem que ser bandido? Por que a negra tem que ser uma vadia? Por que uma negrinha da favela, porque é assim que eles chamam, aquela neguinha, aquela neguinha da boca, aquela neguinha, mulher de bandido. Mas eles não veem que uma neguinha da favela é professora. Eles não veem que lá na favela nasceu e foi criado um juiz e uma promotora. Mês passado, eu encontrei essa mãe chorando e falando comigo, Vaninha, eu quase bati no meu filho, porque ele tinha que defender a barreira, mas ele falou para mim, mas mãe, eu não tenho nada a ver com aquele juiz que foi criado lá dentro da favela, que hoje é um juiz criminal e é uma promotora. Aí você fala assim, Vaninha, de dentro da favela saiu, isso, saiu. E hoje essa favela está sendo discriminada como se diz assim, lá os torcedores bebem, como se no Maracanã os torcedores bebessem água mineral ou suco de maracujá para assistir o Vasco e o Flamengo. Eu já assisti o Vasco e o Flamengo no Maracanã, fui com o meu filho. No primeiro jogo, e foi aquela confusão toda, eu estava com o meu filho. E eu vi que assim, qual segurança? E o Maracanã fechou por causa daquele jogo? Não. Os torcedores estavam bêbados, alcoolizados? Talvez sim, alguns. Os mesmos que bebem lá nos becos e vielas, nas ruas estreitas, lá do Vasco, também bebem nas ruas largas, da Quinta da Boa Vista indo para o Maracanã. bebem e indo para o Engenhão. Mas não. Como o estádio é do lado da Barreira do Vasco, que é uma favela, eles ficam bêbados mais fácil, deve ser. Porque a bebida de lá deve ser melhor. Então, vamos de lá. Eu hoje, eu venho aqui pedir essa mesa, porque eu até penso assim, tudo chega na hora certa. eu já fui em várias reuniões, eu já vi assim que vários órgãos estão querendo nos ajudar. Mas eu ainda não tinha visto uma audiência pública, eu não tinha visto uma comissão preparada para falar assim, Vaninha, a favela tem voz, Vaninha, o Vasco também está sendo representado. Então, hoje eu me sinto assim, confiante e abraçada. Abraçada porque não é todo dia que alguém da favela é ouvida. Porque eu costumo falar que lá na Barreira a gente faz tudo na paz. Operações, a polícia militar, a polícia civil, ela pode falar mais do que eu. Como até o Grobo mesmo passou lá. As operações na Barreira do Vasco, quais são? A comandante da UPP, ela tem um trabalho com associação e com a Barreira de excelência. projetos de excelência que nós temos lá. Então, eu acho que a CIA está na hora. Está na hora dessa mesa falar assim, vamos mostrar. Vamos mostrar que a CIA não vai acontecer nada além do que abrir as portas. Mostrar que o São João Nual está preparado, como o bombeiro falou ali, com todo o respeito ao Tenente Coronel, ele falou assim, não vi problemas, pode ser liberado pelo bombeiro. E eu costumo falar assim, todo mundo está falando assim, não tem problema, pode abrir. Não tem problema, liberação de anuário. Não tem problema, a favela não tem perigo, mas a palavra final está com eles lá. Está com eles que eu acredito que essa mesa tem voz para chegar para lá, falar para eles assim, olha, olha com carinho, vê quantas pessoas estão sendo prejudicadas. famílias que falam a Sivaninha, não tem mais como pagar meu aluguel. Quem vai pagar meu aluguel? Pessoas que falam a Sivaninha, agora estou desempregado. Sabe por quê? Porque não tem jogo. Você vê assim, aquela criança falando a Sivaninha, falaram mal da gente, não é? E eu pensei que eu ia ser jogador do Vasco. Como que eu vou falar para essa criança assim? Não, você vai ser jogador assim. Se aquela criança já está pensando assim hoje, dê-me livre, você é jogador? Não posso, porque eu não posso nem entrar no estádio quanto mais falar. Jogador da barreira do Vasco no Vasco. Então, vocês estão destruindo sonhos. Vocês foram responsáveis por pessoas hoje desempregadas. Vocês hoje foram responsáveis por aquelas crianças que podem até hoje falar que têm vergonha de morar do lado de um clube. Ontem, as pessoas falavam assim, Sivaninha, nós vamos conseguindo, vamos. Vaninha, você tem que resolver isso. Como se a Vaninha fosse lá no... Lá, lá, não é? Né, Né? Nos órgãos que hoje não têm tanta voz, porque hoje essa mesa tem voz. Hoje, quem está aqui que deixou assim um tempinho de lado para fazer parte dessa audiência é porque está garantindo o direito de que falasse eu fiz parte. as torcidas organizadas são importantíssimas para caminhar junto. Os torcedores também são. E que eu possa se agradecer, mas agradecer muito e falar assim, eu não estou sozinha, a favela não está sozinha, porque enquanto Deus me capacitar de ir aonde falar, Vaninha, você tem que ir em Brasília, eu não sei como eu vou, mas eu vou. Vaninha, você vai ter que ir em São Paulo, eu não sei como, mas eu vou, porque eu não posso deixar que a minha favela seja punida por uma coisa que eu não fiz. Como eu também não posso deixar os torcedores serem punidos porque eles não fizeram. Pune quem fez. Agora, eu acho que está na hora de vocês mostrar e falar se São Januário tem que ser liberado. Liberado, sim, com paz. Liberado com segurança. Eu não estou falando para ser uma bagunça. Eu estou falando que é se os órgãos competentes podem falar assim, onde está o erro? Vamos lá, Vaninha. Onde está o erro, torcidas organizadas? Onde está o erro, Horácio? Onde está o erro, Osório? Vamos mostrar e vamos fazer uma festa bonita como foi naquele domingo. Teve morador que falou assim, Vaninha, eu não tinha mais gelo para vender. Vaninha, eu não tinha cerveja porque não acreditou. Porque o povo pobre está tão desacreditado no poder que, quando chega uma oportunidade de ganhar um dinheiro, nem ganha. Porque, peço assim, vão proibir da gente ganhar esse dinheiro. Então, assim, que vocês possam nos ajudar. Que a minha favela volte a sorrir, que os meus comerciantes, ambulantes, aquele vendedor do churrasquinho, aquela mãe que fala assim, o meu filho está aqui me ajudando hoje porque amanhã ele pode ser um jogador. O meu filho está me ajudando hoje porque amanhã ele pode ser um diretor, um professor. Então, assim, a minha palavra de hoje é agradecimento, é gratidão. Eu não tenho nem mais nada a pedir, eu só tenho a agradecer. Agradecer a quem aceitou fazer parte dessa comissão. Agradecer ao Clube do Vasco que está assim, Vaninha, nós estamos junto com você. Agradecer meus moradores e agradecer a vocês que estão aqui. Porque talvez se vocês não tivessem aí sentados, a mesa ia falar assim, não adiantou essa comissão porque ninguém está querendo ajudar. Então, que tenhamos de hoje em diante que o Vasco possa levar essa comissão para onde ele for. Que esse Vasco não fique assim, a comissão está ali, eu estou aqui e a barreira está ali. Não. Que nós possamos agora caminhar junto. Clube do Vasco, a comissão e a favela barreira do Vasco representada por mim. E, quando eu falo barreira do Vasco, eu falo Araratu, eu falo assim, as favelas, os morros. Então, que vocês possam aturar a favela barreira do Vasco mais um pouquinho, gritando para o socorro e eu garanto que nós vamos ser atendidos. Muito obrigado. Toninha, muito obrigado pelas palavras. É que você leve lá com toda a comunidade, estenda lá o nosso apoio aqui da LERJ, da Comissão de Esporte, quanto a gente está em todas as causas da comunidade, dizer que aqui na LERJ não é clubismo nem flamenguista, nem tricolor, nem vasque, nem botafoguense. Aqui são todos os deputados aqui lutando pelo benefício do povo, pelo aquele que mais precisa. Então, tudo o que nós fazemos nessa casa aqui, nós deixamos qualquer clubismo de lado e colocamos à frente sempre a vontade da população. E eu sei que a barreira do Vasco precisa muito que São Junoário esteja aberto. E hoje nós demos um grande passo. Tudo o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um relatório, vamos enviar para a Procuradoria, nós vamos acompanhar de perto a situação de São Junoário, depois acabar essa reunião lá. Vamos fazer contato também com a direção do Vasco para saber o que foi conversado com a torcida organizada. Muito importante que o Claudinho falou ali, o Claudinho usou uma fala importante, nós tivemos várias reuniões com a torcida organizada, de todos os clubes, não foi só do Vasco, e a torcida o tempo inteiro diz o seguinte, nós não queremos que seja punido o CNPJ da torcida, mas sim o criminoso que vai para o estádio brigar, aquele que vai para assaltar, aquele que vai causar ruaça. E é isso que nós vamos procurar aqui nessa casa, nós vamos estar procurando aqui nessa casa, todos os deputados juntos fazer lei, como está tramitando, como eu falei, da biometria e do reconhecimento facial, que até daqui a dois anos todos os clubes do Brasil terão que ter a biometria e o reconhecimento facial nos estádios, isso aí é uma forma de blindar o CNPJ da torcida e trazer o bom torcedor para o estádio. então eu quero que você leve lá a barreira do Vasco e dizer que tem aqui uma comissão, tem uma casa legislativa, todos os deputados, mesmo que não estiveram aqui hoje, não puderam vir, mas eu tenho certeza que estão acompanhando pela TV Alérgica, as pessoas estão acompanhando, dizer que essa casa que está ao lado da barreira do Vasco, para todos os tipos de serviços que vocês precisarem lá. Eu vou encerrando aqui. Presidente, posso quebrar o protocolo? Um segundo. Claro, claro. Deputada, enalteceu a iniciativa, somos vascaínos, mas a situação dos ambulantes vai além de só a interdição do Vasco. Eu conversei com alguns e eles têm buscado vender em outros locais, só que infelizmente ainda está sofrendo a opressão, a repressão da Secretaria de Ordem Pública Municipal no Rio de Janeiro, apreendendo as mercadorias desses ambulantes. As pessoas estão sendo sufocadas pela decisão judicial do seu jornal fechado, deputada. Ainda tem a Secretaria que vem apreendendo o mercado. Nós estamos recebendo vídeo na Comissão de Combate à Desordem Urbana e a torcida do Vasco, os ambulantes que ali trabalham, também estão passando por isso. Então, presidente, é uma situação realmente caótica o que vive o Clube de Regato Vasco da Gâmbra. A gente tem que unir as forças para que a gente possa achar uma saída do que eu falei. Pode contar com essa casa, não é, Paul Bel? Contar com a gente aí, a gente vai estar aqui atento para brigar quanto a isso. Então, encerrando aqui, nada mais havendo a tratar e não havendo mais quem queira fazer uso da palavra. deputado. Antes de encerrar, vou passar aqui para o Alain. Deputado Marta Rocha tem que cumprir a promessa dele no início. Só esse cara lá. O Osório foi embora acreditando nisso. Vem cá, Júlio. Vem cá. Encerra a audiência pública, agora passa aqui, vai cair no presente. Eandreviado, vai cair no presente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A CIDADE NO BRASIL